Seu dia Você está ouvindo a Rádio Jaraguá, ZYV 329, FM 101.3 MHz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rádio Jaraguá, Jaraguá, essa é a minha rádio, Jaraguá. Agora na Jaraguá, Arena dos Esportes, com Joy Júnior. Manu Buzato e o aniversariante do dia, Henrique Porto. E aí, gente, começar pela Manu primeiro. Opa, boa noite, galera. Henrique Porto, nosso aniversariante dessa segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Boa noite e parabéns. Boa noite, eu fiquei muito entregado. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Quase uma estrela móvel do programa já. Caramba, mano. Depois de duas semanas reaparecendo aqui. Para quem está ouvindo pela primeira vez o programa, eu faço parte do quadro do programa. Mas ultimamente eu estava meio ausente. Ele vai passar a ser um correspondente internação. Olha, a da rodovia da Rois para cá, né? Está tudo certo. O quilômetro 40 que ele soa? É, o quilômetro 40. Lá no Morro do Meio. E aí, como é que está de aniversário hoje, Henrique? Conta para a gente. Tudo certo, dia tranquilo. De manhã eu tomei café da manhã com a família. Dei um tempinho para as meninas, né? As minhas três meninas. Depois fui trabalhar, como todo cidadão brasileiro, para pagar os boletos no final do mês, né? Fui trabalhar normal. E agora eu estou aqui entre amigos para celebrar esse último momento do dia. E está representado, né? Ô Bia, vem cá, dá um oi aqui, ó. Falando nesse microfone aqui também. Boa noite a nossa convidada especial hoje. Oi. Tudo bem? Sim. Está representando a família? Aham. Vamos nessa e esse pai de aniversário hoje? É. Já está ficando velho, mas tudo bem. Hoje você vai ajudar a gente a fazer o programa, né? Aham. Então fechou. Já a nossa ajudante, já tiramos os balões. Já vamos mostrar os balões. Vamos mostrar os balões, Bia, aqui para o pessoal que está nos acompanhando na live. Tem balão, tem tudo. Eu falo, cara, obrigado, viu? Ela até encheu tudo, cara. Olha isso aqui, mano. Vamos mostrar aqui para a live. Olha lá. Olha os balonetes aqui, ó. Ainda para não sair voando, né? Que nem o Orp, Altas Aventuras. Balonetes aqui. O Joe é que é magrinho e é esse pegar os balões de gás. Vai embora, né? Ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ah, não é perfeito. E turma, vamos nessa, porque é o nosso Arena dos Esportes, edição de número 72. 72, né? Nem lembro qual foi a última que eu vi, mas hoje é 72. 0, 0, 72. É, tu veio naquela que era 0, 12. Era 12, né? Eu vim com o Lamas a última vez que eu vim, né? Foi da camisa da seleção, né? Nossa, caralho. Olha, já faz uma década. Acabou a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo e agora... Tava começando aquele dia com a Copa do Mundo. Ô, falar nisso, quem ganhou os palpites, cara? Ah, então. Ele tava no dia do Lamas e foi pro Mangues. Isso eu não tava com saudade. Essa foi boa. Eu tava olhando lá no final de semana e eu queria muito falar pro Sandro a seguinte frase. Nossa, Sandro, caiu os torres. Pra quem não pegou a jogadinha, o nome do jogador do Tubarão era Caio Torres. E infelizmente caiu os torres, né? No sábado ficou pra nós. Enquanto vocês falam aí e apresentam os nossos convidados, que estão aqui de olho arregalado nessa bagunça. Não entendendo nada, né? Não entendendo nada, né? Tive os caras de Schroeder aí pra vir pra cá pra não entender nada. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente começar o programa, tá? Tá. Enquanto isso, quem que tá aí? Apresenta aí, Henrique. Vamos lá, então. Começar o dos mais velhos, né? O Markov é uma lenda aqui do esporte da região, do esporte brasileiro em geral, né? A gente costuma dizer que tem uns que abrem a picada a facão, né? E o Markov literalmente abriu algumas picadas a facão pra competir no Downhill. Agora tá no motocross, já tá um pouquinho mais idoso, tipo eu, assim, né? É verdade. Então, que é um pouco menos de lesão, um pouco o Downhill machuca bastante, né? Isso, é de lesão. Mas o Markov é um pioneiro aí do Downhill no Brasil, hoje tá ali no motociclismo. E do lado dele aí, o filho dele, né? O Zion. Zion. Que também tá seguindo essa trilha ali. Se for um pouquinho radical, que nem o pai era, olha, vai fazer estrago. É verdade. A gente tá nesse caminho aí, né? Muitos anos. Na verdade, minha vida toda foi ligada às duas rodas, né? Bicicross, motocross. E depois me profissionalizei no Downhill, né? E agora, alguns anos, já há cinco anos, a gente tá nessa empreitada aí com o Zion no motocross, né? Fazendo todo o circuito brasileiro. Já duas vezes fomos pra fora do país. Recém chegamos nos Estados Unidos aí, correu o Mundial lá, né? Estamos nessa empreitada braba aí. Não é fácil. Que hoje a gente falando, pensa que o Zion tem 18 anos, né? Mas quantos anos você tem, Zion? Dez. Dez anos e já tá arrasando as pistas, é isso? É. E aí, o que é bacana, vocês estiveram aqui, foi em abril, foi no início do ano, né? Eu não... Eu... Foi início do ano. Algumas vezes a gente já veio, né? E sempre divulgando aí o nosso... O trabalhinho do Zion que ele vem fazendo aí. Nos campeonatos, né? A gente vem com... Com metas bem audaciosas, assim, né? Então... Trabalhando bastante, treinando muito, né? Um menino que gosta muito. Já nasceu com isso, né? Aquele negócio de... Competitividade. É, treinar pra nós, na verdade, é um negócio natural, né? Então, é como se fosse dormir, comer, treinar. Faz parte do nosso dia a dia, né? Não, e já a família inteira, né? Já tá nessa pegada aí. É primo, é tudo, é o foco, mano. É você, né? Então, não tem como não absorver isso, né, Zion? Ele, desde muito pequeno, já de colo, acompanhava os treinos, né? Nossa! Já de colo, não bebiai conforto, ia pra pista. Então, já viu... Não tinha como escapar, né? É difícil, né? Já tava... E vamos com tudo, vai contar pra gente depois como é que foi essa experiência aí, né? Na temporada de 2022, essa sua experiência fora do Brasil também. Pois não, Manu. Não, é que eu queria cantar uma musiquinha, posso? Vamos ver se é a mesma que eu procurei. Não, não é a mesma. Então pode dizer. Ei, eu já sabia que o tubarão virou tainha. Com todo o respeito ao tubarão, mas... Com todo o respeito ao... O Baby Shark. Não é Moringa, né? Como é que é o nome dele? Mustang? Ah, Morruga. Mas eu trabalho, hein? Mas eu trabalho. Moringa é o que eu acho que colocar água, né? Não, o seu... Esse ali que eu... O Morruga. Um baita técnico. Baita técnico. Infelizmente, não deu, né? Não deu, não rolou. Foi uma coisa que aconteceu. Só que, olha, passei uma situação que eu acho que o meu coração não tava no corpo. A hora que o Daniel tava... Fez o gol? No mesmo ladinho todas as vezes, cara. Tu vê que no mesmo local que ele fez o gol, ele tava as outras quatrocentas vezes lá. Tu murchou na transmissão no sábado, depois que a menina soltou aquele palavrão ao vivo, tu saiu do ar, não voltou mais o dia, mas cadê a mão? Eu falei, tá lá do outro lado, largou o microfone. Larguei o microfone. Falei, nossa, e balançava a cabecinha assim. Não, é porque eu não sabia o que fazer. Tinha que fazer nada, segue o jogo. Eu fui perguntar pra pessoa como é que estava o jogo. E não foi o único, né? Não precisa repetir o palavrão. Não, o palavrão. Fala. Não, o palavrão não. Por quê? Na primeira vez, fui entrevistar um rapaz e ele foi, soltou o palavrão. Eu falei, graças a senhora ter aparecido. Aí, quando eu fui pegar pra menina, eu falei assim, ah, e aí, o que que tá achando do jogo? Ah, nós vamos ganhar essa... Falei, ah, ferro. Essa morra, né? Essa borra de café. Aí, eu peguei, desliguei o microfone e falei, ó, gente, eu abandonei, não quero mais. Ah, quero agradecer. Tem gente na live hoje? Lógico que tem. Seu Rafael Sudati. Opa, a Rafa tá aí também? O Rafa. Tá cozinhando, né? É pra tá aí cozinhando hoje. Oi, Porto, também. Ô, Jui, tu sabia que teve um rapaz que tremulou a bandeira da Mancha Verde um... Para. São Paulino? Vamos ouvir essa história? Vamos ouvir essa história. Então, vamos ouvir essa história. Vamos ver se é o Rafael. Hoje é aniversário do meu irmão, meu compadre, um cara que sempre foi apaixonado pelo esporte de A a Z, pessoa do bem, um baita pai. A gente sempre foi companheiro pro esporte, pras aventuras que o esporte pode proporcionar. A gente começou pequeno, ainda em Blumenau, indo em estádio de futebol, depois em Jundiaí, até mudar pra Jaraguá e sempre que possível a gente tava no João Marcato curtindo. O Henrique é tão louco por esporte, tão apaixonado, que ele já foi me acompanhar em jogos do Palmeiras e me ajudou a puxar o bandeirão da Mancha Verde. É um cara sensacional. Sou apaixonado pelo meu irmão. Eu desejo tudo de bom pra ele. Que esses 55 anos de vida dele, que foram muito bem vividos, que possam ser mais 55 anos. Te amo, Henrique. É tudo de bom na vida pra você. Aí, o Rafa, pô, meu mano, cara. O Rafa tá fazendo falta, cara. Ele criava o motorista pra levar nos jogos fora, assim. Ele vinha na loucura, assim, vamos no jogo lá em, sei lá, em Dayal tem jogo. Vamos. Aí ele pegava o carro e ia dirigindo, só ia de copiloto e pagava a janta pra ele na volta, né? Tá fazendo falta. Caramba, manda, Manu. E assim, ó... Ó, subiu coraçõezinhos ali. O Henrique é uma pessoa que ele gosta de lembrar da parte histórica, né? Sim. Mas tu sabia que o seu Henrique Porto começou no esporte por influência do primo dele de segundo grau, Gilberto Sudati? Ah, isso eu já sabia. É, foi como segundo pai pra ele, desde que ele nasceu. Sempre levava nos jogos, fazia camisetas personalizadas pro Henrique, pra ele jogar futebol na rua. O Gilberto era cartazista de cinema e escritor, mas amava o esporte. Então, tudo que o Henrique é e ama, ele aprendeu com o Gilberto. Aí, ó, aí, Betão! Vamos que vamos, hein? Quero agradecer a minha Iriane Pédia. Iriane Pédia. Boa. É, você tem o Henrique Pédia. Eu tenho a Iriane Pédia. Ela me passou tudo sobre o Henrique, o senhor Henrique Porto. Dossier completo, hein? Dossier completo. Completíssimo. E pra, antes da gente subir aqui a parada, eu vou deixar uma narração de um gol, que depois tem mais corinha, né? É a marcação do Neto. Vai, Sandro! O Neto roubou a bola do Júlio César. O Neto roubou de novo. Vem pras mãos do goleiro, pro goleiro Gustavo fazer a reposição de bola. Ele tenta acionar lá na frente. E aí vem o William, hein? Roubou a bola do Caio. Vai, William. Bate de canhoto. Chegou o Caio. Bateu. Vamos lá, moleque. Opa! O professor bate de novo, gente! De novo, não entra, não entra, não entra, não entra. Nossa, o bola não vai entrar, gente! Gol! Entra! É lá! Gol! Gol! Agua, mole e pedra dura tanto baixa até que fura depois de sete tentativas diretas. Leco, Felipe, Leco, Felipe! William Bolt sobrou pro... Como é que foi? E o Henrique é locutor, mano. Na hora lá, botaram o microfone na mão, lá que foi o gol, eu saí gritando gol, esqueci que tava aberto o microfone. Aí quando eu vi que eu tinha feito o pi, né? Tinha estragado a tradição do Sander, eu só erguei pra torcida, pra captar. Não, não estragou não, deu mais emoção. Mas olha, eu esqueci que tava com o microfone e tava aberto ali o sinal e gritei gol. Na hora, a arena inteira explodiu, né? De alegria. Porque foi difícil. O bola bateu as três, quatro vezes, ele não entrava, não entrava. Eu não sabia que tinha ficado assim. Olha só, gente, ó, tem uma galera aqui, mandando um salve. Tem. O Edinho Chipitz aqui, mandando, ó, Joy, manda os parabéns pro Porto, um querido. Quem mais aqui, ó, Polenta também, mandando um alô aqui, dizendo, ó, o Henrique nasceu quando o arco-íris era ainda preto e branco. É, ele me ensinou como fala, ainda é campeão, né? Polenta é campeão. É campeão, Polenta também é uma enciclopédia. Demais, demais, gente. Tem mais uma galerinha aqui que depois você vai descobrir quem é que tá por aqui, viu? É o Arena dos Esportes, já nessa primeira hora estamos recebendo essa dupla aqui, ó, fera nos esportes, podemos dizer que radicais, Aion? É. É, né? Porque é um esporte maluco, mano. Maluco. Quantos cilindrados é a tua moto? Minha moto, eu ando com a 65 cilindradas e com a 85 cilindradas. E ela é baixinha, assim, pequenininha? Ah, é, tipo, assim, ó. Ah, dá pra mim, é só você colocar os pés no chão também, então. Não, pra ele acho que dá, né? O tamanho dele, se a gente colocar ali, correr junto com os meninos. É, a 80 é usar e não alcança no chão, né? Tá lá. Você precisa de ajuda pra ligar, pai, liga a moto e tal. A qual que é menor, a 75? A 60 e sim. A 60, ah, eu vou atrás de uma dessa pra mim aí, 65 e alcança o pé no chão. Olha lá, ó. Dona Eliane, você tá na live, tá vendo seu marido, né? Quer pegar agora, moto agora. Ela bem hoje falou que ele entende tudo de esporte. Agora tá até entendedor de esgrima. Ah, pensa, gente. Não, isso é... Segura aí que é o bate-papo hoje, aniversário de Henrique Porto. É um programa especial, lúdico e também festivo. Segura aí. Arena dos Esportes. Publicar. A maior frota de Santa Catarina. A maior cobertura. E pelo 16º ano consecutivo, a melhor mídia exterior do Brasil. Bansdor é publicar. Rádio Negócios. Móveis Bricão. O melhor preço e qualidade da região. Com três lojas em Jaraguá. No Rau. Hervino Menegote, 1680. Xenevesque, próximo ao Pama. E na BR-280. Em frente ao Comprão. Watts, 999959267. Siga no Facebook. Móveis Bricão. Você ouviu na Rádio Jaraguá. Rádio Negócios. Ministério do Turismo apresenta. Primeiro Natal de Ransa. Um desfile inédito e encantador no centro de Curupá. Venha celebrar a alegria do Natal nos dias 20 e 21 de dezembro. Sempre às 8h30 da noite. Na Avenida Getúlio Vargas. Vem pra Curupá. O Natal de Ransa vai te encantar. Um projeto de lei de incentivo à cultura. Patrocínio, Eletropol. Duas Rodas e WEG. Apoio, Prefeitura Municipal e Associação Comercial de Curupá. Realização, Instituto Catarina Brasílis. Secretaria Especial de Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Venha pra Curupá. O Natal de Ransa vai te encantar. Criu Parada Dura. Dia 4 de março em Jaraguá, no Sul. Evento exclusivo. Jaraguá. Todo dia é dia de oferta na Delis. Produtos selecionados para hamburguerias, pizzarias, cafeterias e restaurantes. Acesse o site www.delis.com.br e compre tudo para o seu negócio sem sair de casa. E o melhor, cupom de desconto válido para a primeira compra. Vai perder essa? Acesse www.delis.com.br e aproveite. Nas madrugadas, a Rádio Jaraguá também te faz companhia. Clube da Insônia. Os sucessos que você gosta de ouvir, tocando na sua rádio favorita. Clube da Insônia. Nas madrugadas da Rádio Jaraguá. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é motocross, gente. Eu quero ver o... Como que chama lá? O efeito sonoro. Vai, faz o efeito sonoro. Quantos tempos que esse motor aí, Marcos? Sete. Galera, vamos melhorar. Meu motor tá legal. Isso aqui é 3.0, hein? Vamos... Só pra lembrar vocês. 3.0? Tem isso na moto, cara? Não, é porque eu tenho 30, né, Júlio? Ah, tá. E o Henrique... Cadê? 5.5. Olha. A minha moto tá melhor. Esse motor já bebeu tudo que tinha pra beber e um pouco mais, né? A gente tá recebendo aqui essas grandes esferas que representam não só a nossa região... Quatro tempos. Essa é uma quatro tempos. Quatro tempos. É. Ele não viu nem o adesivo, ele já sabe o que que é, né, cara? Eu tinha um amigo, quando era moleque, ele sabia pelo cheiro do óleo. Se era dois tempos, quatro tempos, né? Só de queimar o óleo, ele já sabia qual que era a diferença, né? É pelo cheiro e pelo ronco. Ah, é. E essa aqui? Ah, é quatro também, né? É. É. Claro. Vamos lá. Melhor moto. Então, nós estamos recebendo aqui essas esferas que levam o nome de Santa Catarina e do Brasil pelas pistas do Brasil e do mundo lá fora, no motocross. Markov que já correu o mundo com o Downhill, né? Que foi o nosso representante aí. Quem que não acordou pra ver ele lá no Esporte Espetacular descendo o morro por aí, né? É verdade, até arrepia, cara. De Santos, né? Muito. A escadaria de Santos, né? Monte Serrar, né? Monte Serrar, Santos, é, muita corrida, né? É, centenas, né? É, agora que eu tô me dedicando ao Zion, né? Ao motocross, eu venho correndo também, mas é, desde os meus treze anos até os meus... Olha, trinta e cinco ali, foi uma rotina quase que semanal de eventos. Pelo mundo, Brasil... Não, você praticamente não parava, né, cara? Era direto. Tô aqui na Áustria, pra onde? Tô em São Paulo, então eu voltando pra não ser aonde. Bem assim. Nova Zelândia, sei lá. Bem assim, tudo, tudo. Japão, Europa, Canadá, América Latina toda. Corria todo o circuito, eu passei dez anos da minha vida correndo todo o circuito mundial, né? Então, era uma rotina... Ô, Markov, você não foi o primeiro brasileiro? Você foi um dos primeiros brasileiros a ter essa vida? Não digo ganhar dinheiro, mas viver do downhill, né? Foi, foi. Na verdade, até hoje, assim, os feitos ainda não foram superados os números, né? De pódio. Fui treze vezes campeão brasileiro, nove vezes campeão pan-americano, duas vezes fui vice... Nunca fui campeão mundial, fui duas vezes vice da Copa do Mundo. Chegou, deixando aqui só de fundo, só de fundo. Então, e aí, uns anos pra cá, a gente começou a andar de moto, aí também fui vice-campeão brasileiro de motocross, me joguei junto, ele foi correndo, mas agora como... Ele já é meio que, já corre pra KTM, né? Pro Torque, é a equipe da KTM no Brasil, né? Então, é muito trabalho, né? Tem que ser mecânico, pai, técnico... Psicólogo. Psicólogo, psiquiatra mais, né? Ô, Marcos, mas como é que é pra ti ver que, tipo assim, ó, tu tava correndo, agora você tem que tá ensinando. Como é que é pra ti tá desses dois, teve dos dois lados? E eu já vou embalar essa pergunta da Manu, porque é assim, você saber que você correndo tá incentivando outros atletas, inclusive na própria família, amigos próximos, que hoje também disputam competições nacionais e internacionais, e além desse sentimento, como é que é o filho tá seguindo os seus passos, cara? É, respondendo as duas perguntas, já vinha há muito tempo, eu já vinha dando treinamentos, passando planilha pra pilotos de downhill e a gente iniciou esse trabalho junto com o meu filho de passar o conhecimento pra ele. E foi uma coisa que eu sempre me identifiquei muito, sabe? De passar esse conhecimento. E tá com o filho competindo, ali, né, nesse meio, passando pra ele isso, a vantagem que eu vejo, sim, de pai pra filho, é que no meu caso, que é, é que eu passei muitos anos competindo, então a gente sabe um pouco, entende um pouco da carga dos treinos, da pressão de corrida, então... Ele tá estudando também, então tem que conciliar a escola, né? E bastante, né, a escola estuda aqui no Marista, até um agradecimento especial, porque ele faltou bastante, teve prova de recuperação, passou legal, mas foi bem difícil pra ele, porque... É cansativo também, né? É muito, porque é uma rotina quase que diária dele, de treino. Então, chega da escola, almoço, já sai correndo pro treino, volta, faz lição, às vezes no carro, às vezes viajando, no carro vai estudando, então, realmente... Né, filho? É, bem puxado. E aí, tem aquela história, né, porque treinar, a gente sabe que é necessário pra que você tenha destaque, né? Mas, ao mesmo tempo, o pai, ele não cobra mais do filho? É, geralmente cobra mais, mas ele já passou por isso, né? Ele sabe que é melhor pra mim. E você segue a risca mesmo. Sim. Acho que tem uma vantagem também que a tua vida toda foi conseguindo dar o Rio e ele tá no motocross, então... Duas rodas. Então, comparariam, né, com... Ah, ele é filho do Marco, campeão disso, campeão daquilo. O fato de ele tá no motocross, que tira um pouco dessa carga também em cima dele, né? Tem, realmente tem. Mesmo... É porque, assim, né, como eu tive... Muita gente me conhece do meio das duas rodas, ele leva um pouco dessa carga, assim, eu acredito. Mas eu acho que ele leva bem, assim, eu não vejo ele com dificuldade pra levar isso, assim. Acho que até motiva ele muitas vezes. Eu acredito, né? Não sei. É porque, assim, ó, ele é como se fosse... A gente não chama um peso a mais, mas, assim, ó, as pessoas falam, é filho do Marco. É, não, mas com certeza, não deixa de ser. O pessoal cobra, quer cobrar dele um resultado por causa, por conta de todos os anos... Não, mas tem, tem isso, com certeza. E nós mesmos, né, nós gostamos do esporte, mas a nossa motivação é ganhar corrida. A gente gosta. Lógico. Participar, a gente gosta, mas a gente não tá lá pra isso, assim... Perdeu, vai pra casa e mirilha treinando. É, olha lá, tá vendo? Ó, quer ver? O Cláudio já mandou aqui. Primeiro ele mandou, parabéns Henrique, ex-integrante da Turma do Muro, seu vendido. Ah, tô no Jack agora, né? Tá tudo certo, Cláudio, tá tudo certo. Mas ele vai vir pra cá, Cláudio, aí vai ser a nossa vez. Deixa com a gente. É que ele fica em cima do Muro. É, bem isso. E aí o Cláudio ainda pergunta, Markov é uma lenda viva do mountain bike. O Zion é uma promessa do motocross. A pergunta para o Markov, se ele já tá tomando pedrada do Zion. Olha, tá na risca ali, digamos que as pistas mais travadas, assim, mais técnicas, eu já tô com muita dificuldade, já. Já falta bem pouquinho. Ele fala aqui não, ele pergunta pra ele, acho que tem que perguntar pra ele. Pergunta pra ele. Faz ele cuspir tijolo, já ou ainda não? A gente anda meio igual, assim, eu treino também bem mais do que ele. E os dias que ele vai dar uma brincada lá, a gente anda parecido. Muitas vezes ele deixa pra mim fazer um pega pra eu aprender. Tenta derrubar ele, né? É aquela coisa que não tem brincadeira, né? Não, é não, não tem. É, não, muito. Ó, Markov, tá ali o Felipe, o nosso Sushiman do final de semana. Markov não me conhece, mas eu sou amigo de um grande parceiro dele, Nathanael Giacomozzi. Nathanael, né? De Ibirama. E esse cara aí já era espelho para outros atletas. Isso aí. Vocês eram um atleta. O Felipe, o Felipinho do Jaraguá, o Sushiman. Grande, Felipe. Aqui nós tivemos o Sushiman, sushi de tubarones. Tubarones? Já é uma coisa que eu digo assim, né? Alguém falou tubarones? Então eu vou só colocar um. Vamos voltar com os nossos convidados, vai. Não, eu digo, né, Jorge? Tem perdão. Pode mandar, Henrique. É que o pessoal não tem dimensão do que é o Markov Sport do Brasil, aqui da região. Enfim, da região. O Schrader tá no mapa na questão do esporte radical por causa dele, basicamente. Canoagem também, mas é o Downhill. E na modalidade de Downhill no Brasil, ele foi o pioneiro. Sim. Então a gente tem que dar esses méritos pra ele, tem que enaltecer isso. Tu vê lá de Birama, o Felipe, né? Lembra, tem o Markov como referência. Muita gente tem ele como referência também. Então a gente tem que enaltecer esses nossos grandes talentos locais. Henrique, desculpa só aproveitando essa deixa que você colocou. É que pra gente tá tão comum, mas quando você disputava essas Copas do Mundo aí, cara, você tinha que ter um momento que você tinha que pedir pro pessoal, gente, deixa eu concentrar pra corrida. Que era um tal de querer autógrafo, querer foto, tá? Todo mundo ali acompanhando o que você tava fazendo, né? É, na verdade, todo o esportista, né, assim, tem essa coisa desses momentos, né, do carinho das pessoas, mas assim, às vezes fica meio complicado que as pessoas não sabem diferenciar isso, né? Porque o momento de corrida é momento de concentração. Não, às vezes o cara fica meio naquele... Eu vejo muito, ah, jogador de futebol, pilotos, eles comentam muito isso, porque é complicado julgar as pessoas. Muitos jogadores eu vejo isso, porque é momento de Copa, a gente acaba, né? E às vezes a gente não conhece a pessoa direito e fica julgando por imagens ou fotos ou momentos ali que existe muita pressão em cima dos atletas. O cara é mal-humorado, né? Exatamente, ou ele é arrogante, só que é o estilo, né? Falava isso do Schumacher, quem viu o filme do Schumacher fala muito disso, que ele tinha problema de lidar com isso por conta do... que ele era muito... como chama? Perfeccionista. Perfeccionista e muito tímido. Então as pessoas confundem a timidez com... Chamam a pessoa de mascarada. Exatamente, mas... Enfim, mas no meu caso a gente... eu sempre fui... assim, sempre procurei tratar bem as pessoas, tem muitos amigos, acho que poucos inimigos, por esse meio, né? Graças a Deus. Na moto já é um pouquinho mais tensão, por conta... o downhill esporte que é você, a bike e a montanha. E é você contra você, né? Exatamente. E o motocross já tem um pouco mais daquela rivalidade, bater... Pernadinha, rola pernadinha, rola... E assim, é uma coisa que a gente ensina e é um esporte de contato, então tem isso. E se você quiser ser bonzinho ali, infelizmente não funciona. É como tu vai pra uma luta, um MMA, um boxe, tu vai querer ganhar a luta sem bater, não tem jeito. Principalmente a primeira curva, né? E o motocross ele é bem agressivo nessa parte. Não é assim, ah, vou jogar limpo. Não é questão essa, você tem que ser agressivo. É uma briga pro território, né? É, exatamente. E nessa agressividade, você tá sujeito a ter um contato? Você tá sujeito a cair? Você tá sujeito a derrubar alguém? Muito, tanto é que eu, meu primo, vou com a gente, corre direto juntos e muitas vezes a gente já caiu juntos. Inclusive, no último, nessa do Trim Café de Velocross, teve um contato meu e dele, por conta de outro rapaz que fechou ele e ele acabou fraturando o braço. O braço, eu vi. Você viu, né? Então, tu vê, da mesma família e não tem jeito, é, acontece mesmo. É coisa, Manu, quem que tá na live ali mandando um alô pra nós? Ah, então, na live aqui tá Matheus Lima, colocou o Mark of Toca no Felipe que é gol. O seu Wilson, Marco Arte, está na live também. O Vilmar botou, com todo respeito a meu amigo Morruga, que deixou o tubarão. Hoje tem sushi de tubarão. Inclusive, é verdade, Morruga. Como assim, o Morruga não tá mais? Não, agora quem pega é o filho do Cidão, o Cidinho, mentira, o Bruno. O Bruno, o Bruno é o novo técnico do Tubarones. Boa, e Henrique, quem tá aqui no Face com a gente da Rádio Jaraguá? Vamos lá, é, ó, desde o Rio Grande do Sul, do Goiânia, na verdade, né? O Humberto Rodrigues, que é lojano do Jaraguá do Sul também, tá acompanhando o programa. Boa, bom Humberto. Leomar Souza, né? Tá falando do título do Jaraguá, do décimo primeiro título, tá falando do pessoal do Joinville, ele tá com inveja, enfim, né? É, décimo primeiro título, né? Disparado é o que mais ganhou até hoje, tá? Aí o Marcos Maestres também, tá? Boa noite, galera. Então, boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. E o Lajana, linda. Boa noite, rapaziada. Grande abraço. Idade e Jaraguá Futsal. Boa, boa, Lajana. Estamos juntos aqui. Ndk campeão, como que é o nosso? Ndk campeão. Eu acho que chama de onzésima e tá tudo certo. É onzésima. A onzésima também é legal. E o que é legal é esse papo aqui, ó. Se liga aí quem tá mandando um recado pra você, Henrique. Salve, galera do Arena dos Esportes. Aqui é o professor Murar, aqui do Centro de Inovação de Jaraguá do Sul. Aqui da Católica de Santa Catarina. E, cara, eu conheço o Henrique há muito tempo, muito tempo. Nós somos casados com duas irmãs. Essa frase, nós somos casados, parece que eu sou casado com o Henrique, né? Não, não. Ele é casado com uma mulher que é a irmã da minha mulher. Então, a gente é bastante próximo, né? E a gente conversa muito, troca muita ideia. Cara, eu sou um fã do Henrique. Um cara que tem uma visão muito peculiar das coisas. Um cara extremamente organizado, amante dos esportes. E, pô, é uma satisfação poder conviver com ele. Henrique, um abraço, feliz aniversário. Deus te abençoe. Vai se catar a naba. É o Henrique Porto, nosso aniversariante do dia aqui no Arena dos Esportes. Nós estamos recebendo nessa primeira hora o nosso querido Marco e junto com o Zaylberto. Estão com a gente aqui. A gente está batendo um papo sobre motocross, downhill e histórias fantásticas aqui do mundo do esporte. Fica ligado aí! Dezembro tem Natal! Natal premiado da Jaraguá! Durante toda a programação, vamos sortear mais de 10 mil reais em prêmios! 10 mil reais em prêmios! Dos nossos parceiros comerciais! E só tem presente que você vai gostar! Natal premiado da Jaraguá! Patrocínio Delis Food Service! Mercado Brasília! Guaralanches! Automóveis Corupá! Ótica Diniz! Manos Restaurante! Café.Brasil no Glúten! Materiais elétricos que ir marque automação! Vila Pet! Natal premiado da Jaraguá! É a Jaraguá deixando o seu Natal muito mais recheado! Pou, pou, pou! Feliz Natal! Jaraguá! Atenção! Quer vender seu imóvel de forma rápida e segura? Entre em contato agora com a Imobiliária Davi! Vendas de imóveis concretizado de forma ágil, com muita segurança e garantia! Imobiliária Davi! Se você tem chácara, casa, apartamento, terreno residencial ou industrial, contate agora mesmo a Imobiliária Davi! No telefone WhatsApp 99210-1851! Fale com a Mara! Imobiliária Davi! No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou PIX. À vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Atenção Guaramirim Região! Vem aí uma super novidade! A mais nova unidade do Mercado Brasília está chegando no bairro Corticeira, em Guaramirim. Dia 20 de dezembro, a partir das 9 e meia. Venha prestigiar e economizar. Ofertas de inauguração, com ótimo atendimento, com muita qualidade no açougue e amplo estacionamento. Mercado Brasília é a sua nova opção de supermercado em Guaramirim. Grande inauguração, terça, dia 20, a partir das 9 e meia, no bairro Corticeira. Barato João, em clima de Natal. Ofertas especiais. Bermuda Boletão Adulto, do P ao GG, 29,90. Vestido adulto malha, 29,90. Biquíni infantil, a partir de 20 reais. Songa infantil, 20 reais. Vem aproveitar e presentear a quem você mais gosta, com qualidade e bom preço. Barato João, em Jaraguá, na Barra, próximo ao Posto de Saúde. E duas em Fomerode. Se é barato, é Barato João. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Chega junto. Chega mais. Na sua Jaraguá. Música, alegria, alto astral, comunicação positiva, informações e prêmios. Apresentação Andressa Tormes. Arena dos Esportes. O assunto é... Bicho, os bastidores aqui. Os caras querem mudar o regulamento. Quem é ouvinte da Arena dos Esportes, que lembra de mim lá atrás, quando eu vinha no programa ainda, eu falei que a Argentina é o candidato ao título. O Brasil ainda nem tinha terminado a classificação. A gente não tinha nem começado a Copa, o Henrique falou da Argentina. Aproveita ali, a Elisângela Schmeier. Manda um abraço, torcedor da Argentina. Um abraço, torcedor da Argentina. Um abraço, falou ser mais. Foi muito legal a final, muito bom o jogo. Mas eu vou falar assim, uma coisa é torcer para a Argentina, outra coisa é torcer para o Leonel Messi. Eu achei que ele fez um excelente jogo. Eu acho ele um bom jogador. Depois nós vamos falar de jogo. Mas eu vou repetir o que eu falei aquele dia lá. Não, não, pera, pera. Não, não é isso. Quando eu coloquei meu argumento que a Argentina seria campeã lá atrás, eu coloquei por um motivo. Porque eles estavam jogando por uma pátria que está falida, que está quebrada. Eles estavam jogando pelo país, não estavam jogando por eles. E por isso que eu achava que a Argentina era forte candidato ao título. Eles tinham algo a mais para empurrar eles ao título. Então foi isso que acabou levando realmente eles para o título da Copa. Foi um contexto geopolítico que eu analisei. Olha que bonito geopolítico, né? Geopolítico. Mas vamos ao que interessa. Quem é que ganhou os resultados? Vamos lá. Vamos fechar os resultados do Arena dos Esportes Competição. Certo. Que era acertar quem ganhava ou empatava. João Júnior fez exatamente 33 pontos. Eu? Mas onde que está? Você está ali não? Ele está pagado. Eu? Não, é que eu já fiz a soma em casa, querido. Aquele dia. Ah, tá. 33 pontos. Senhor Henrique Sudati Porto fez 30 pontos e eu, humildemente, fiz 31 pontos. Oh, gente. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado a vocês que participaram. Ô, Marco, quantos pontos você já fez da tua carreira toda aí que tu tomou já? Ponto de costurar? Pontos não, pontos de costurar. Meu Deus. É devagar da gente, moçada. Desparado, né? Ele já tomou mais 50. Mais, mais. Senhor, 70. Você está vendo que tem alguém tentando disfarçar, né? Lógico. Eu perdi, fiquei em segundo. Não, terceiro? Terceiro. Teve um dia que ele virou e falou assim, a Manu colocou no nosso grupo ali a quantidade. Ele falou, mas tem certeza que é isso mesmo? Você somou certo. Aí eu falei assim, Henrique, vamos contar o dia que tu não apostou, o dia que zerou e o dia que tu... Eu acho que a rodada que você gabarita, eu gabaritei algumas, deveria ter bônus, deveria valer por dois. Então, eu vou valer ponto, porque eu gabaritei duas. Deixa eu só explicar para o pessoal como é que era. Nós fizemos aqui uma brincadeira entre os integrantes do Arena dos Esportes. A gente tinha um prazo de hora para poder dizer quem se dava vitória ou empate. Não, nas fases classificatórias, a fase do mata-mata era assim, você tinha que acertar. Ah, um exemplo, Argentina e França. Se eu tivesse... Eu joguei na França. O Henrique na Argentina. Só que o jogo foi... Perdemos dois. Nós dois perdemos, porque o jogo deu empate. Deu empate no tempo normal, valia no tempo normal. E na prorrogação foi mais um empate. Na prorrogação foi mais um empate. Então, nós perdemos o ponto. Então, tinha todo esse trâmite que era para poder equilibrar um pouco, né? Para não deixar ninguém desgarrar tanto. Mas, cara, três pontos, não é nada. Tá bom, tá equilibrado. Dois pontos, que significa que todo mundo está nessa vibe aí, né? E como eu ganhei, o meu prêmio nós vamos partilhar no retorno a 2023, tá? Ah, só quero lembrar que assim, o Joi, desde o primeiro momento, ele falava assim, ah, não, tá bom. Ele nunca falava nada. O Henrique, além de mandar os resultados tudo atrasado, o jogo já tinha começado. Eu esperava dez minutos para ver o jogo. Tá, ele esperava uns quinze, vinte minutos, então eu esperava a Joi. Teve um jogo que eu falei assim, acho que foi a semifinal. Foi a semifinal. Eu falei, ele mandou o resultado, era meio-dia e... Quarenta. Quarenta. Já tinha passado... Foi a hora que acordei. Aí eu virei para ele e falei, beleza Henrique, você acertou, nós vamos manter esse ponto, mas a partir do próximo jogo, se der meio-dia e um se mandar, está fora. 11h50 ele estava mandando. Eu mandava sempre um dia antes dos dois dias, né? Esse aqui falava assim, ah, já mandou dos dois. Falei, já, porque no outro dia eu posso dormir mais tarde, eu é capaz de não acordar. Aí, mas então, resumidamente, senhor, o Joi Júnior já estava campeão antes de chegar nos jogos finais. Na primeira fase, já. Na primeira fase, já. Mas tudo bem. Gente, foi única e exclusivamente como o Henrique falou, né? A questão aí já que entrou um pouquinho. Não, como a gente observava alguns jogos, teve muita zebra, depois nós vamos discorrer sobre isso. Sobre esse assunto da Copa do Mundo, que muitos falam, ah, foi a Copa fraca e tal. Mas afinal, que foi ontem, cara. Foi bonito. Que é isso, se tivesse desenhado um roteiro para que fosse daquele jeito, não teria acontecido como foi. A Argentina abriu 2x0, falei, deu. Aí a França empatou 2x2, falei, epa, vai virar. Aí não, prorrogação, um gol de um cada lado. Depois pênalti, aí pênalti, quem está mais concentrado, que é o caso do motocross, né? Qual que é o momento de maior concentração, Zion? Qual é o momento que você acha que tem que estar mais concentrado? É a largada ou é quando você está ali, ó, encostadinho no cara para passar? É, sinceramente, a largada, porque dependendo da largada, tu pode sair na frente e fazer uma corrida ótima. Tu sair atrás tem que sofrer muito. Então, é a hora que tu tem que estar no 220. O pessoal vai entender, a tua pista é igual a dos outros, igualzinha, as mesmas rampas, tudo igual, só muda o tamanho da moto. É isso? Então, no mesmo grau de dificuldade, teu pai pega quando vai correr, você pega a correr na tua categoria. Sim. Então, o pessoal vai entender ali que não é moleza não, né? Cara, eu tenho... Só muda o tamanho do equipamento. Eu acho que eu até comentei com o Marco uma vez isso. Para quem não sabe, quem tiver oportunidade, gente, vai andar... O andar que eu digo é a pé mesmo, quando não tiver moto, para ver como é que são os obstáculos, como é que é a pista, a altura. A altura, que eu tinha um cunhado que corria a motocross lá em Balneário, e aí tinha uma prova lá na pista, lá, cara, que ele falou, pode dar uma volta. Cara, eu cheguei em cima da rampa, falei, não vou descer isso aqui, mané, é a pau, cara, eu fiz a volta, retornei com a moto para trás. Não, realmente, ele... É coisa maluca, velho. Agora o Zion, ele está entrando nessa categoria 85, que ele... Mais potência, né? Os pulos, os triplos que a gente fala... Tem que saltar, porque a moto já é uma força, mas... Mas é por faixa etária, e se tiver um anão lá, compete com ele, só para exemplificar, né? É idade cilindrada, né? Então, os caras foram pequenininhos, podem competir com ele, ou não, ou tem a idade... Se ele não tiver... Não, não, não tem a idade. Fator de idade, idade e cilindrada. Tá, entendi. Juntos, né? Por exemplo... Não, ele está correndo! Eu estou projeturando. Meu amigo Claudio Tubes, que é um grande motociclista, pode se interessar em fazer motocross agora, depois de velho, né? Nossa, o senhor... Já que ele está correndo corridas de rua, né? Bia, pega a toalhinha para limpar o cantinho da boca do seu pai aqui, por favor. Não, é só para exemplificar, porque o pessoal pode entender a regra do jogo. Sim, é, na verdade, as 60 cilindradas, que é a categoria que o Zion disputou esse ano, título nacional, começa de 7 anos a 13 anos. Mas é uma faixa etária ampla, então? É ampla, é ampla. É aqui no país que é assim. Lá fora ele corre categoria que a gente teve nos Estados Unidos agora, aí ele corre de 7 a 9 anos, a categoria dele. Depois, 7 a 11 anos, então é um pouco mais estreita. Aqui que o leque é mais aberto, né? Tem menos corredores. Exatamente, é. E aí depois há 85 cilindradas, que ele é meio precoce no Brasil para a categoria, que é de 11 anos a 15 anos daí. Essas duas categorias que ele corre, né? Os Estados Unidos ali correm na Califórnia, aquela região ali do... A gente teve, na verdade, todos os Estados Unidos, mas essa competição MiniOS que a gente teve, ele fica na Flórida, né? É uma semana de competição, a gente teve lá no centro de treinamento durante 12 dias, e depois a gente passou uma semana nessa competição lá, né, Zé? No... MiniOS. No MiniOS. MiniOS, né, então é uma semana... São três dias de supercross, que é uma... Supercross é uma modalidade do motocross, que são rampas mais inclinadas para o alto, as curvas são mais fechadas, exatamente. Lembra mais um bicicross. E o Arena Cross no Brasil, que é esse tipo de pista menor, acontece dentro de um tipo de um estádio, assim, ó. Daí tem luz e acontece de noite. Isso é legal. O evento. O teu pai vai lembrar, teve em Jaraguá, já teve o supercross, né? Ali no trevo, ali onde tem o circo, sempre na Figueira, isso é na década de 90, né? Isso. Depois nunca mais teve. Eu competi, eu competi. Eu tava lá na arquibancada, tinha quente pra caramba, né? Exatamente. E foi um baita de uma prova, né? Tinha Chumbinho, Becker e companhia. Exatamente. Então, foi onde? Chumbinho mora em Joinville, né? É, morava. Morava no marco. A gente treina lá na pista dele. Ah, mas tá, a ideia é, vamos fazer uma pista lá dentro da arena, lá e vamos radicalizar. Já teve show de moto lá, né? Moto rampando, já teve lá, mas motocross, supercross, nunca teve, né? Com certeza. O cheiro de terra aqui lá, o que tu acha? O Arena Cross, ele é um evento que é pro público, né? Então, esse formato aqui no Brasil é bem bacana, a gente corre o campeonato, o Zion já foi campeão aí do Arena Cross nas 50 cilindradas, né? Que o Zion é campeão brasileiro nas 50 cilindradas de Arena Cross e motocross, né? E agora a gente tá disputando as 60 cilindradas. Ele, né, no caso, vinha liderando o circuito brasileiro, mas teve um problema na moto, numa das etapas, e acabou que não conseguiu o título. Tá ali, bicho, tá beliscando, isso é importante. Eu tava na frente, eu tava em primeiro longe, se eu ganhasse aquela corrida, eu poderia ficar tipo, em 15º, né? É, e aconteceu, mas faz parte também da corrida, né? Tem coisa que não tá no controle, né? Exatamente. Exatamente, mas, graças a Deus, não foi um tombo, não foi nada assim, então, esse ano aí, a gente vem, a gente fez essa preparação fora, vamos seguir treinando agora, férias não tem praticamente, pouquinho mesmo, e pra gente em abril iniciar o circuito forte. Mas segura aí, já já você vai falar disso, já já você vai falar dos parceiros, já vai falar dessa experiência nos Estados Unidos, porque um parceiro nosso tá mandando um recado, você tira o olho daqui? Tira o olho daqui. É, Dryton, Fontanivre, tá na área, hein? Parabéns, Henrique, por mais uma passagem de novidade. Tô falando com a propriedade de quem te conhece há mais de três décadas. No meio profissional, todos te conhecem pela tua competência, pelo teu profissionalismo e dedicação, eu te conheço ainda mais, como pessoa e amigo. Felicidade e sucesso em todos os seus projetos de vida. Abraço fraterno do teu amigo Dryton. Até mais. Valeu, valeu, mano. É, bicho, tá pensando o quê? É, hoje já se come não a janta aí. Olha lá, tá vendo? Ó, vai comer o compadre, louco. E aí, ó, seu amigaço aí, três décadas, filha. A gente chegou junto em Jaraguá, Jôé. A gente chegou no mesmo ano em Jaraguá, ele vindo de, naquela época de Rio do Sul, né, eu vindo de Jundiaí. E foi a primeira amizade que fiz em Jaraguá, foi o Dryton. Até hoje a gente é amigo ali. Jogar uma bola por um tempo, daí ele era muito melhor do que eu, ele continuou jogando por muitos anos e eu tive que abandonar a carreira, né, por ruindade. Ele tinha o dom. É, ele tinha o dom. E aí, hoje em dia, a gente, de vez em quando, se encontra as famílias ali, faz uma janta. Já convidamos o Jôé pra jantar junto também, né? Sim, sim. E a gente vai mantendo essa amizade viva. Isso é primório de alta. Aliás, no campeonato do Beira Rio de Veterano, eu fiz mais gol do que ele, tá? Eu fiz dois e ele fez um só. Jôé, e falando em gol, o Henrique, ele tem aquela fama de fazer o gol mais feio, mas o importante é fazer gol, né? Sim. Só que tem uma pessoa que faz o gol mais bonito do mundo que resolveu também dar os parabéns pra ele hoje. É, sensacional. Vamos nessa, então. Quem é? Fala, meu querido. Fala, Henrique Porto. Tudo bem? E quem tá falando é o Dodô. Sabendo que é teu aniversário. Tô te mandando esse áudio aí pra te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, mais sucesso. Deus te abençoe. Tamo junto, tá bom, irmão? Aproveita aí teu dia. É, filho. Comemorei muito gordo esse cara aí, viu? É. Dodô. Tacando de São Paulo, depois do Botafogo. Ô, Dodô, um abraço, cara. Que que é isso, hein, bicho? É a Arena dos Esportes, mano. A Arena dos Esportes. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Jaraguá FM apresenta Caravana Iluminada 2022. Nós vamos te levar pra passear no super trenzinho do Papai Noel. Ho, ho. Num comboio totalmente iluminado. Anota aí. De 16 a 23 de dezembro. Embarques diários a partir das 18h30 e nos sábados e domingos a partir das 17h30. Na estação de Natal, no Forte Atacadista. Ho, ho, ho. É isso aí. Eu vou te levar pra passear na Caravana Iluminada. A bordo do meu trenzinho. Ho, ho, ho. Vai ser muito legal. Eu espero você. Caravana Iluminada. Jaraguá FM. Oferecimento. Forte Atacadista. Óticas Carol. Picolim Manis Colchões. Loja da Fábrica. Católica SC. Ópera Capital. Posto Mime. Outlet Home Decor. Delis Food Service. Gringa Top 10 barra 99. Sesi Senai. Lojas Quieres. E Trimania. Caravana Iluminada Jaraguá FM. De 16 a 23 de dezembro. A original da Jaraguá FM. Essa é a minha rádio. Faça parte da maior rede de compartilhamento de notícias, promoções e ofertas da região. Chame agora no WhatsApp. 98465 0306 e salve em seus contatos. Você fica bem informado e ainda aproveita as melhores oportunidades da região. Trio Parada Dura, dia 4 de março em Jaraguá no Sul. Evento exclusivo. Jaraguá. Central Mídia Sul. Produção de fachadas, outdoors, envelopamento de carros, adesivo de vitrine, banners e muito mais. Comunicação visual e mídia externa é Central Mídia Sul. Há cinco anos utilizando a experiência para sempre encontrar a melhor solução. Atendimento exclusivo. Focado 100% em suas necessidades. Central Mídia Sul. Impactando o público. Conte com a gente. WhatsApp 473273 2294. Site centralmediasul.com. De segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, na Rádio Jaraguá. Sua tarde é um show. Show da tarde. Com sabuca, amizade, prêmios e muita música boa. Show da tarde, na sua Rádio Jaraguá. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é motocross, velocidade em duas rodas, família... É um... Oito tempos. Oito tempos. Tinha um sapinho, né? Quê? Ah! Crazy Frog. É Crazy Frog, né? Isso. Os convidados vão embora daqui a pouco, vocês não sabem porquê, né? Ah, ele também sabe, ó. É, né? Toda essa parte. Nós estamos aqui com o Markov e o Zion Bears. Todos, a gente está batendo esse papo aqui sobre motocross. A gente está batendo um papo sobre essa questão das competições. E a importância, para quem quer ser competitivo, é... Anos 90 total, isso aí. Como é que é? Anos 90 total, isso aí. É, né? Não, eu desconheço. Eu estou doendo dois mil. O Zion, você costuma jogar joguinhos de motocross? Nossa. Nossa. Eu tenho uma lá em casa também, que eu gosto, cara. É? É mais antiguinha, do Play 2, mas... Aquele que traz uma toquinha lá que vai e tal. E eu ficava muito... P da vida, porque eu não tinha umas coisas que eu não conseguia passar, cara. Eu vou pedir umas ajudas para você. Eu sou muito bom no videogame também. Nossa senhora. Vai apertar o botão do chute, Joey. Chegou no lado do cara, aperta o botão da perna, lá e já era. Mas é que tinha umas situações, como foi comentado aqui, que dependendo da cilindrada, você aproveita mais, tanto a questão da rampa, para saltar mais longe, a costela você já passa duas ao invés de uma, né? Você sai empinado, dependendo ali, você consegue uma velocidade maior ou não, né? Mais ou menos por aí. Ou não, né? Mas, ô Marcos, conta para a gente aí, você e o Zion, como é que foi essa temporada 2022? Você falou Brasil e também fora do Brasil, né? A perto do Rafa, lá na Flórida, né? Rafa Rangel, né? Rafa Rangel. Jacksonville. E a outra, Jacksonville, né? Jacksonville. É, a gente iniciou o ano aí, corremos o Arena, corremos o, como o Zion comentou, né? Que é um circuito mais fechado, indoor, né? E o motocross também, Zion. É, ambas foram muito bem, ficou em terceiro no Arena, foi quarto no Brasileiro por conta desse problema mecânico. Então, o campeonato brasileiro do Amador, que é o Minimotos, são só quatro etapas. Então, digamos, tem um problema, ele ganhou as três primeiras, as duas, são quatro, é, isso. Ele tinha ganhado as duas primeiras, estava liderando a terceira etapa e aí aconteceu esse problema na moto, acabou ficando na última volta, estava em primeiro e aí acabou com o campeonato, né? Infelizmente são coisas que acontecem. E depois a gente foi para os Estados Unidos, passamos três semanas lá, doze dias no centro de treinamento e depois a gente foi correr esse... não é um campeonato mundial, mas ele é considerado um dos maiores e melhores campeonatos do mundo, né? Eventos. É, de Amador, Amador a gente fala que são as categorias de Mini, o nome já fala Mini ou S, que é... tem todas as categorias, mas ele é focado nas categorias de base, né? Para as crianças ou os Amadores, no caso, né? É que o americano, ele faz uma coisa assim, bem invocada, né, cara? É, não. E tudo com muita qualidade, né? Mas falando em coisa invocada, eu tenho uma ideia maluca agora aqui, vamos conversar com o Luciano lá, vamos encher aquela esquadra do Marista lá de barro, lá, vamos fazer uma pista lá dentro, o que tu acha lá? Aquelas três esquadras lá, fazer uma pista, uma demonstração lá. Eu vou falar com o Luciano a respeito. Oh, lá é alto, dá pra fazer. E uma rampa que passa em cima da casa na árvore. Deveria fazer uma pistinha de bike lá para até todos irem lá e dar uma voltinha na educação física. Ah, espaço tem, né? Vamos levar a ideia para o Luciano lá, trazendo que para os carros lá, fazer uma pista lá. É, bicicleta é... Boa. É, tem tudo a ver com o futuro, né? Então, é uma ideia boa. Gostou, tá falado. E, Marco, assim, temporada 2023 vem aí, quem foram os parceiros desse ano, quem quer ser parceiro aí do Zion para 2023, o que fazer, onde é que tá nas redes sociais? É, a gente tá nas redes sociais, a página do Zion é... Zion Berthold, né? Zion Z... Z-I-O-N... Z-I-O-N-B-E-R-C-H-R... Você esqueceu do T? É, na verdade, é Zion 17. C-H-T-O-L-D. Se colocar Zion Berthold, já aparece daqui para o primeiro, né? Isso, isso, isso. Tá aqui, ó. Tá, agora você vai para 6.559 comigo aqui, ó. Que isso, cara? Eu quero ser seu amigo no Insta, cara. Daqui a pouco vai ganhar a estrelinha aqui, vai ganhar o... É, quanto que precisa para a estrelinha ali? Nem sei, mas... Acho que é 10 mil. 10 mil? Não, gente. Tá uma campanha aqui, ó. Todo mundo seguindo o Zion. Vamos subir isso aí, ó. Zion com Z, Z-I-O-N... E põe um BR, BR depois, já vai aparecer, Zalisa. E vai lá, segue... Sem espaço. Sem espaço. Já põe tudo ali, além de tudo, vocês vão estar conferindo o que rola, né? Tem postagem, tem foto... É, a gente atualiza sempre nos stories dos treinos, quase sempre filmagens dos treinos, resultados, né? Isso é legal. Parcerias, né? Graças a Deus, a gente tá na... A gente tá na equipe da KTM do Brasil, a oficial, né? Ele tem um suporte muito bom com as motos, né? Presta o boné pra eu mostrar aqui, Marco, por favor. E equipamentos, a ProTorque, né? Que é líder em toda a América Latina de fabricante de motopeças. A ProTorque é de Brusque, né? O pessoal da ProTorque. Não, a ProTorque é do Paraná. Paraná, é do tipo. Siqueira Campos. Eles são muito próximos do Curitiba mesmo lá, né? O Fábio da ProTorque, o... Inclusive, o chefe da equipe... Eu sou muito organizado, né, cara? O chefe da equipe, que é o Balbi. O multicampeão. O Balbi é uma lenda no motocross. É Matheus Matheus, mas o primeiro nome dele é... Maior nome brasileiro no OMA. Jorge Balbi Jr. É, ele foi um dos maiores aí feitos no motocross. Isso é uma coisa que é muito bacana, porque ajuda o Zion, os treinos, né? Mas a gente tem a Durag, que é fabricante aqui de Birama, da relação da moto, coroa, corrente, pinhão, né? Também é patrocinador do Zion. Inclusive, aqui de Jaraguá, a Race Parts, a loja de motopest também, apoio o Zion. Mas, assim, o motocross é um esporte a motor, então não é novidade que é bem puxado, é bem pesado. Inclusive, a gente fez uma vaquinha online pra essa viagem nos Estados Unidos, que foi um gasto, assim, que os patrocinadores todos ajudam, mas mesmo, assim, é um gasto bem alto. E ano que vem a gente quer ir de novo por conta de toda uma atualização, porque, assim, a gente acredita muito, a gente não quer só ser campeão brasileiro. Lógico. A gente quer estar entre os melhores do mundo, é um sonho dele. Então, a gente tem que estar lá, né? Você sabe que qualquer profissionalização, atualização, a gente tem que estar com os melhores. Com certeza. Então, a gente tem que estar lá fora. E, ao mesmo tempo, fala aí da Berstow Bike School. É. Na verdade, a gente passa os treinos, né? O Vitor Hugo de Jaraguá do Sul, o Joaquim também, campeão, penta já campeão catarinense, que também é aqui de Jaraguá. Vitor Hugo corre hoje pra Gas Gas. Vários pilotos que a gente faz já há muitos anos, a gente treina esses meninos aqui, né? Que legal. E tanto de bike como de moto. São vários anos, né? Como eu comecei no Bicicross com quatro anos, naquela antiga pista da Marcato. Nossa. Em 84. Lá na frente, depois Parque Malve, depois Mountain Bike, Motocross. É muita experiência a gente poder compartilhar isso, é muito bacana. Além de ser, logicamente, um trabalho meu, né? É gratificante. Ah, não tenha dúvida. E, gente, ó, fica essa dica, né? Nós estamos aqui do lado dessa grande, dessa lenda. Nós podemos falar que o Markoff é uma lenda mundial. Sim. De Downhill, agora também no Motocross. E o Zion tá no meu caminho. Quantos anos que ele começou no Motocross? Eu comecei a andar já, tipo, meu pai já me botava em cima da moto com dois anos e meio, três. Mas, tipo, eu comecei a correr umas corridinhas assim com quatro anos. Com quatro anos, cara, já tava correndo. Quatro anos ele começou a competir. Caraca, velho. Quatro anos. Dois anos ele, dois anos e seis meses. É até um, a gente tem vídeo, tudo registrado, né? Depois, aí, o brasileiro, ele já começou com cinco pra seis anos correr já. Bem precoce também. Caraca, bicho, olha aí, viu? Caramba. Eu vou avisar pro Theo também pra fazer essa parada. Já tá quase, né? Já anda de bicicleta contigo. É, daqui a pouco. Quatro, aí, já dá um. Escreve ele na BBS, Virtual Pats School. É essa pegada. E, gente, obrigado pela presença. Marco, sempre aí, ó, naquela vibe aí de poder ajeitar a agenda pra tá aqui com a gente. Zion, sucesso. Já mandem beijos e abraços aí pra quem, pra galera, pra depois não falar. Esqueceram de mim. Manda pra mãe, pra irmã, pra tudo. Depois você fala pra todo mundo, né? É. E, ó, gente, só pra avisar, lá no meu Instagram tem um monte de vídeo de eu andando de moto. Lá vai ter muitas coisas de quando eu era pequeno e vídeos de eu soltando, pista. Eu já vi que tem uma foto tua no colo do teu pai, né? Bem pequenininho no colo do pai. Manda a bari. Tá no caminho certo. É isso aí, tá? E não esquece, o que o pai e a mãe cobram, que é o estudo, é fundamental. E, em cima disso, ó, fez o estudo legal, foca no treino e vamos pra cima, cara. Beleza. Boas festas e que 2023 seja de grandes vitórias. Fechou? Fechou. Um agradecimento especial aí a vocês todos, é, pelo espaço, pra gente poder compartilhar. É que a gente é muito corrido, muitas vezes é assim, a única forma que a gente tem pra compartilhar a nossa rotina é mesmo na página do Instagram, Facebook, né? E vocês cedendo esse espaço aqui, é só agradecer mesmo, porque a gente tá no, é um caminho já muito longo, que a gente já tá com o Zion competindo há cinco anos aí, mas é uma, ainda uma jornada que só tá começando. Então, obrigado pela oportunidade, Jaraguá FM, né? Joi, sempre um parceiraço nosso, que sempre abre esse espaço pra gente poder tá aqui divulgando o nosso trabalho e nossa paixão. Bora. Beijo na família lá e vamos pra cima, cara. Respira aí essa Natal e Ano Novo, cara, e dia 2 de janeiro é acelerando, né? É. Como é que fala? Bota embaixo ou não? Quando que é pra acelerar bastante lá? Bota na pesada e bota. Moleque! Valeu, valeu, turma. Muito obrigado, boas festas aí pra toda a família. E hoje eu vou deixar aqui um salve. Ô, Henrique, dá uma ouvida aí quem que tá mandando um recado pra você aqui, cara. Vamos lá. Grande Henrique Porto. Tá bom, Henrique? Passando pra deixar o meu abraço aqui a você. Que você siga trilhando o caminho do sucesso aí na sua vida pessoal, na profissional, no programa, Arena dos Esportes. Ao lado das pessoas que curtem e gostam muito, né? De fazer trabalho junto com você. E, claro, desejando todo o sucesso do mundo. Tá legal? Jaraguá, que eu tenho um grande carinho. Jogamos aí. Hoje eu tive a oportunidade de jogar e também trabalhar como auxiliar técnico da seleção duas vezes aí. Uma cidade que eu guardo com muito carinho. Um grande abraço a todos aí. Valeu, Henrique. É lindo, cara. Ele é lindo, filho de Elion Rubens, técnico da Seleção Brasileira, de Franca. Ele também é um baita jogador. Agora é técnico também, auxiliar da seleção. O cara matava a bola de três. É, não era pouca coisa, não. E eu vi ele jogar, tá? Aquela vez que ele jogou aqui em Jaraguá, eu vi ele jogar. Em 1997 ou 98. Que essa foto, inclusive, foi parar nas mãos da Elion. Então, essa foto tá no meu arquivo lá, né? Mas é, eu vi o Elion jogar muito ali pela seleção, pelo Franca também, que ele é de Franca, né? Baita jogador. Tá aí, ó, mandando os parabéns pra você. Teve recentemente aqui com o Brasil e México como auxiliar, né? Aliás, tô negociando a volta, né, da Seleção Brasileira. Tá um... Um embrolho. Um embrolho ali, mas logo se resolve, né? Vamos aguardar. Vamos nessa, turma. É uma Arena dos Esportes. Já já tem mais convidado aí. Arena dos Esportes. Acompanhe pela Rádio Jaraguá, celebrações de Natal, dias 24 e 25 de dezembro, ao vivo, direto da Igreja Matriz São Sebastião. Oferecimento... Plano Laier. Mais de 20 anos de sucesso e dedicação em toda a região norte catarinense. Esse é de Jaraguá. Você pode confiar. Posto Mime. Sexta de Natal Mime, a partir de 44,99. O presente ideal pra pessoa especial. Mime. Um Natal cheio de magia. Zanote Elásticos. Excelência em fitas elásticas. Telefone 3372-5000. Santer Empreendimentos. Você merece o melhor. Comfort Sul estofados e colchões sob medida. Com promoção de inauguração. Rua Reino do Raul 289. Assados Botafogo. Ceia de Natal e do Ano Novo com a família. O Bar e Assados Botafogo estará servindo. Peru recheado, ave natalina e marreco recheado. Reservas 988-03-1389. Manis Colchões e a loja de fábrica Picolim Colchões na BR-280 em Guaramirim. E loja Outlet Home Décor na 280 em Jaraguá. Juntas no maior limpa loja da região. Colchões estofados. E completa linha de móveis pra sua casa. Com até 50% de desconto. Limpa loja. Manis Colchões e loja de fábrica Picolim Colchões na BR-280 em Guaramirim. E loja Outlet Home Décor na BR-280 em Jaraguá. Até dia 31 de dezembro. O rádio tá on. A TV tá on. Conectados no som. Vai ficar tudo bom. E você tá on. Conectamos você. O rádio tá on. A TV tá on. No Multitelas Extreme, podcast ligado em você. A Carete Rádio TV. Conteúdo que transforma. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias. Respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. À vista com 5% de desconto. Posto Marechal. Atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Já baixou o aplicativo da Rádio Jaraguá? Acesse a Play Store ou Apple Store. E baixe agora. A Rádio Jaraguá na tela do seu celular. Pra você ouvir em qualquer lugar do mundo. E o melhor, é de graça. Aplicativo da Rádio Jaraguá. Baixou? Ouviu. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é agora, pessoal. Atenção para o assunto. O assunto é... Volta pra terra agora. Inha, inha, tubarão virou tainha. Inha, inha. Com todo respeito ao tubarão. Com todo respeito ao tubarão, nós estamos só complementando aqui o que foi a temporada 2022 do Jaraguá Futsal. Estamos recebendo aqui João Carlos Romano, preparador físico do Jaraguá Futsal e também da Seleção Brasileira de Futsal. Na última semana estivemos falando com o Marquinhos Xavier também. Sim. Mas, ô João, seja bem-vindo, parabéns pelo título, bicampeão catarinense, tem... A onzésima. Da onzésima, lá décima primeira, você já conquistou algumas aí aqui em Jaraguá, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, os amigos. Prazer a gente estar de volta aqui, né? Tivemos algumas vezes essa temporada aqui. Realmente, até estava lendo alguma coisa sobre isso antes de entrar, né? A temporada foi espetacular, né? Acho que foi acima das expectativas de qualquer um. Torcedor, direção, comissão técnica. A gente conseguiu alguma coisa que começou o ano passado, né? E esse ano concluiu essa reviravolta aí, né? A gente... Porque o preço é alto, né? O preço de reconstrução, ele é alto, né? Então, ele... Nem sempre você consegue se reconstruir tão rápido como o Jaraguá tem conseguido. Então, parabéns a todos, competência da direção, apoiadores, comissão técnica, atletas. Realmente, pessoas dispostas a fazer história e mudar, né? Então, eu acho que aquela hashtag que Jaraguá é gigante e realmente nunca foi tão bem encaixada, né? E isso não é pra qualquer um. A gente vê as equipes que ficaram pelo meio do caminho na liga, que ficaram no meio do caminho estadual. Então, parabéns a todos. E isso seja um marco e uma alavanca, porque a prateleira sobe, né, Joey? Com certeza. A prateleira subiu. E aí, essa prateleira subindo, a gente tem que fazer jus a isso, fazendo o que a gente tem feito. Trabalhando, trabalhando e trabalhando. O João falou em construção, né? E quem lembra, no começo da temporada, Jaraguá tinha um quarteto e duas trocas, basicamente, né? E no último jogo agora da temporada, já tinha dois quartetos formados, tinha a opção de trocar um jogador a mais, ali tinha a opção. Então, pra ver como foi uma construção durante a temporada no time. A equipe começou realmente num ritmo mais lento, vamos dizer assim, né? Com menos opções, mas devagarinho os jogadores foram voltando, estavam lesionados, foi se recompondo. E no final a gente tinha dois quartetos muito bem formados e ainda algumas opções ali pra momentos chaves da partida, né? Então, essa construção que o João falou realmente aconteceu na temporada e a prova foi o jogo final ali. É, realmente, a coisa de ter uma composição de elenco efetivo é importante, né? Porque você, quanto mais competições você conquista, mais jogos você vai ter, né? Mais você vai jogar, porque você vai estar em campeonatos que até então você não estava. Então, você tem que ter um elenco preparado. E o que a gente diz, né? Deixar o maior número de atletas disponível o maior tempo possível pro Xande trabalhar. E é isso que a gente tem tentado fazer. A gente sabe que a gente tem atletas experientes, né? Com uma média de idade mais alta do que a gente vê por aí. A gente provou, ao contrário do que eu ouvia dizer, né? Que, ah, vocês vão padecer porque o elenco é o elenco mais velho e tal. E a gente, com a expertise da comissão técnica e dos próprios atletas, dosar isso e conseguir chegar em bom termo no final. Tanto que a gente chegou sem o nenê, né? Que foi um problema no ombro, que já era um problema crônico. E o ECA, que infelizmente ficou um tempo fora e quando voltou sentiu uma outra lesão do tornozelo. Quase uma fratura. Mas não dá pra reclamar de nada, não. Ô, João, é uma coisa que a gente já discutiu aqui, né? Mas é até bom trazer à tona, né? Essa questão do atleta, a longevidade do atleta. O São Paulo contratou o Elton Rato agora, 30 anos. Pessoal, pô, 30 anos é velho. Hoje em dia no futebol, no futsal, 30 anos não é mais velho. A preparação física evoluiu. A questão do condicionamento com relação à alimentação e tudo mais. Os atletas estão mais conscientes também. Então, 30 anos, 35 anos, se o cara soube se cuidar, ele compete alto nível ainda, certo? João Carlos Romano vai responder isso pra você já, já. Ah, já falei pra ele que nas minhas férias eu vou passar só na base da Carminu, cara. Vou voltar voando 2023, bicho. E, ô, Wilson Marquardt, por que você fica mandando essas fotos aqui pra judiar dos meninos? Aliás, tá acabando a carne ali, né? Cada vez que ele manda tem menos, né? Opa! Colocou mais, mas não, isso é cenográfico, cara. Não é verdade? Pois é, a gente tá aqui... Aniversário do Henrique, gente. Aniversário do Henrique. Ajuda a nós. Aham, 55 anos. Segura aí, João Carlos Romano é o nosso convidado da segunda hora aqui do Arena dos Esportes. 8h22. Arena dos Esportes. Essa é pra você aniversariante deste mês. A sua Rádio Jaraguá vai te presentear com um rádio novo, personalizado. Pra participar, manda pro Watts 984650230. Uma foto do seu radinho velhinho e sua data de aniversário. Pronto! Aí é só torcer pra esse rádio exclusivo ser seu. Promoção, meu rádio novo. Só podia ser mais uma da sua. Atenção! Quer vender seu imóvel de forma rápida e segura? Entre em contato agora com a Imobiliária Davi. Vendas de imóveis, concretizado de forma ágil, com muita segurança e garantia. Imobiliária Davi. Se você tem chácara, casa, apartamento, terreno residencial ou industrial, contate agora mesmo a Imobiliária Davi. No telefone WhatsApp. 9-92-10-18-51. Fale com a Mara. Imobiliária Davi. Ceia de Natal e do Ano Novo com a família. O Bar e Assados Botafogo estará servindo nestas datas especiais. Peru recheado, ave natalina, marreco recheado e muito mais. Faça já sua reserva. 9-8-8-0-3-13-89. Apoio. Energia solar é com a Topsa. A maior empresa de energia fotovoltaica de Santa Catarina. Trinta cinco cinco zero oitocentos. A Ginete proporciona a melhor experiência internet de fibra ótica de alta velocidade. Mil mega por apenas noventa e nove noventa. Só a Ginete faz. Acesse ginete telecom ponto com ponto BR. No WhatsApp quatro sete trinta zero um zero três trinta e um. Natal mais brilhante, a Lenice Store. Toda loja com cinquenta por cento de desconto em até dez vezes sem juros. Coleção nova com reposição de peças todos os dias. Confira o horário de atendimento especial. Nove às vinte horas sem fechar para o almoço. A Lenice Store. Acesso na rotatória do Trevo do Relógio em Guaramirim. Natal mais brilhante, a Lenice Store. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio Jaraguá FM 101,3. Todos os dias pela manhã, coração da manhã e a tarde, coração da tarde. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Arena dos Esportes. Futsal. Arena dos Esportes Futsal. Sim, senhor. Sim, senhora. Vamos até ouvir um pedacinho aí, Henrique. Pode ser? Pode, velho. Nós estamos com o João Carlos Romano. Vai ser que era o Baby Shark de novo. Só que antes, né, tem um recado para você aqui, ó. Fala, seu Henrique Porto. Feliz aniversário, cara. Tudo de bom para você, meu amigo. Pô, aqui. Deus ilumine bastante você, sua família. Muita saúde, muito sucesso. O outro é um baita profissional, cara. Sei do gabarito aí, do conhecimento que você tem sobre essa área do esporte, cara. Tu é um baita profissional mesmo. Tô aqui no cumprimento da missão, mas não podia deixar de mandar essas felicitações para você aí, cara. Valeu, grande abraço. Olha o bebê aí, cara. É. O bebê. O bebê. Paulo Buzato. Ah, tá. Eu só quero avisar... Que homem, né, Paulo Buzato. Que homem. Eu só quero avisar vocês que no dia do meu aniversário ele estava de folga, em casa, e os parabéns eu não recebi desse jeito na rádio. Mas rolou mais tarde os parabéns, não rolou? Não rolou também. O Paulo não deu de ser o sono, né, amiga? O bebê ficou só para o Henrique. Eu falei... Ô, Dona Iriani, se eu separar do Paulo, o Henrique disse que casa com ele. É, e foi casar com ele, fazia um... É, o Paulo sim. Ai, gente do céu, depois dessa... A cação do Neto ali, o Neto roubou a bola do Júlio César, o Neto roubou de novo, vem para as mãos do goleiro, para o goleiro Gustavo fazer a reposição de bola. Ele tenta acionar lá na frente, e aí vem o Willian, hein? Roubou a bola do Caio. Vai, Willian, bate de canhota, chegou o Caio, bateu, vamos lá, opa! O professor bate de novo, gente! Voltou para o... Bateu o Neto, bateu, vai entrado, vai entrado! De novo não entra, não entra, não entra! Nossa, a bola não vai entrar, gente! Gol! Entra! Entra! Gol! Traziu o Neto, pô! Com a bola em pedra dura, tanto bate até que fura, depois de sete tentativas diretas, a Lepo, Felipe, Lepo, Felipe! William Ponte sobrou para o Neto! Empurrou para dentro da rede, está de novo, Jaraguá na frente, 2 a 1, Jaraguá 2, Tubarão! É na persistência, Sandro! Foi, 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 e acabou no fundo da rede a bola do Neto! E tira daqui, tira de lá, bate no goleiro, bate na mão, justo vai campeão, segue o lance, até que Neto colocou para dentro, 2 a 1, Jaraguá, faltando 4,58 para o final do jogo! Que é isso, gente! Quero dizer que foi totalmente imparcial! Muito bom, muito bom! E é uma coisa que eu queria entender, cara! Desses últimos três jogos, acho que foram três ou quatro, a gente teve dois pênaltis batidos contra, eu queria saber qual o critério para marcar o pênalti, porque a gente teve dois pênaltis a favor que não foram dados, um no jogo em Joaçaba e agora, e agora, então assim, sabe, uma hora a bola bate é intencional, outra hora não é intencional... Se a gente for colocar o que aconteceu com o Leco, aconteceu com a equipe de Tubarão também, né? O Leco, pô, estava posicionado para a defesa, com a mão para trás, a bola bateu na mão dele contra a Joaçaba e foi anotada um pênalti. Não sei se a bola, acho que é o Jonas, né? Aquela bola que não saiu, né? Não saiu, a bola não saiu. Não saiu, a televisão passou, tem lá quem quiser assistir no YouTube lá, tem vários ângulos ali, tem que sair inteira, a bola não saiu, depois foi o gol de Jaraguá também, a gente foi prejudicado naquele momento. Enfim, a arbitragem catarinense, a gente bate nessa teca, já é redundante, né? Mas, infelizmente, erra muito ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa, podia ter perguntado para o Márcio até mesmo para trazer, uma hora nós vamos pegar o Márcio Leandro, que é o presidente da Federação Catarinense, para trazer mais informações para a gente referente à situação. Eles têm um rádio comunicador. Eles se comunicam só entre eles. Mas é só entre eles? Só entre eles, não tem comunicação externa, pelo que eu entendo, não. Não tem. Então, porque a comunicação externa, ela é proibida, né? Porque o cara pode falar... Interferência, né? Fala aí que foi pênalti, ó, acabei de ver, entendeu? Então, parece que na Liga vai ter VAR desde o... Esse ano já teve, né? Mas desde o começo, em todos os jogos. Ah, em todos os jogos. Em todos os jogos. O problema é que, sem falar o nome de emissoras, a emissora que detém o poder das transmissões tem X câmeras e eles não disponibilizam essas X câmeras. Tem que ser da emissora que transmite os jogos pelo aplicativo, lá pelo... Ou seja, eles transmitem, não pagam nada pros clubes pra transmitir a Liga e ainda não querem ceder imagem que poderia ajudar o espetáculo a ficar ainda melhor, né? Aí, são dois ângulos só, acho que, da outra emissora. Dois ou três ângulos. Então, fica difícil. Isso, fica um VAR daquele que a gente via aí, quando começou o VAR, com os caras na Várzea, com o celular, e aí o cara voltava pra ver, então, mais ou menos assim. Então, mais ou menos assim. Tu viu na final da Copa, lá, um impedimento que não foi marcado por uma nádega, né? Com a tecnologia ali, né? O proporção do francês ali. E o gol do Japão. Então, a bola aqui não saiu, né? E o gol do Japão, cara, pra qualquer ombro, a olho nu pra nós, saiu a bola. Sim. A tecnologia tá aí pra ajudar, mas tem gente que não tá muito afim, né? Não, mas é que assim, a tecnologia também, ela exige um investimento. Sim. Como o João falou, não adianta ficar dois com o celular lá na linha do Gol, pra ver se foi, se passou ou não, né? Mas é que quanto mais você compra equipamentos, o custo também diminui, né? Então, se começar a ter uma recorrência de compra de câmera, de relógio, que marque se a bola saiu ou não, a tecnologia, isso vai ficando barbateando também. Lógico. Agora, se ninguém compra, eles vão produzir pouco, é uma lei da oferta e procura, né? Sim, até porque os esportes de quadra ainda não tem isso, né? Pelo menos o futsal, o vôlei tem, mas o vôlei é estático, né? É estático, não é dinâmico. As jogadas são todas marcadinhas, então é praticamente pra ver rede fora e dentro. É uma câmera parada ali que pega a linha de fundo e tal, a linha lateral. O tênis já tem também, né? Esse é um dos pontos, mas apesar de toda essa vibe que a gente conseguiu ver durante a temporada, né, João, foi primeiro esse planejamento, né? No começo a gente tinha atletas que estavam em recuperação, quando um estava voltando o outro se machucava ou tinha que fazer um tipo de tratamento pro retorno, mas a partir do momento que essa junção de todos os atletas à disposição e os que eram mais experientes se mesclando com os mais jovens, a gente começou a ter um resultado assim mais progressivo, né? É, eu acho que deve-se muito ao entendimento do clube, né? O clube entende que às vezes é necessário dar um dia e meio de folga, às vezes dar um período, um dia inteiro de folga pros atletas, pra aqueles que precisam descansar. E a gente tem uma coisa muito importante, o clube investiu nisso, né? Eu investi numa parte, no equipamento, como eu falei da outra vez, e o clube bancou essa coisa do investimento na tecnologia, né? Que é ter o GPS, os jogadores jogam monitorado todos os jogos, treinam todos os jogos, então eu tenho, entre jogos e treinos, foram 64 jogos, né? Em jogos e treinos tem com certeza 280, 290 monitorações, então eu já tenho da onde partir pro ano que vem. Eu já sei os atletas que permanecerem, eu já sei onde eles podem chegar, o que eles podem fazer, no jogo, no treino, então isso é importante. É a mesma coisa do VAR, né? Investir na tecnologia, daqui a pouco o cara já tem aquilo ali, daqui a pouco o cara anexa outra coisa, outra coisa quando vê o cara tem várias coisas que... Claro, a gente sabe que o feeling das pessoas nunca vai poder ser substituído, mas se ela tiver recursos pra poder ter uma melhor noção do que tá acontecendo, é importante. Eu vou dar um exemplo, né, Joey? No beisebol tem muita tecnologia envolvida, muito acompanhamento, né? E eu tava acompanhando o jogo ano passado, o menino fez o segundo arremesso e o médico foi lá ver o que tava acontecendo. Segundo arremesso. Aí ninguém tava entendendo porque o médico foi lá e falou, não, é que pelas estatísticas o arremesso dele tava saindo tantos quilômetros a menos do que o normal pra aquele momento do jogo. Então ele arremessou duas bolas e o cara, ele não tá bem. Ele não tava sentindo dor, não tava sentindo nada, mas não tava bem muscularmente tirado do jogo. Porque tinham estatísticas, tinham informações que diziam, ó, ele não vai performar tão bem ou ele tá com algum problema físico que logo vai estourar e tirado do jogo. Então o trabalho do João é exatamente pra isso, né? É, e esse equipamento que você colocou, né, João, ele te fornece informações de como é que tá a produtividade desse atleta, né? Até onde ele pode ir bem e a partir de onde que ele começa a decair. É, porque você tem uma ideia, né? Ele te dá distância percorrida, acelerações, desacelerações, velocidade máxima, né? Que colocaram muito, né, na Copa do Mundo, atingiu X km por hora, cara, as dimensões são menores, você não consegue atingir altas velocidades como no futebol, mas isso você consegue, ao longo das semanas, ao longo do mês, você consegue saber onde ele tá chegando e pra onde tá indo o teu grupo e individualmente pra onde cada um tá indo. Então se você tem uma comissão técnica que tem esse entendimento, como a gente tem, que, é, né, porque tem lugares que os caras são fominha, né? O cara, você fala assim, pô, eu preciso tirar um pouco o Neto. Não, eu preciso do Neto pra treinar, preciso do Neto pra treinar. Então, aqui tem essa sinergia, não, precisamos tirar, precisamos tirar e tiramos e o cara vai tá melhor no instante seguinte. Isso que o torcedor tem que passar a entender, o porquê. Não adianta a gente ter o Neto em todos os jogos e aí chegar na final ele tá... É o jogo fora do jogo, né? É. Que ninguém vê, né? É. Diga, Manu. É que assim, o pessoal, até o Gigi e o Leone tá aqui. Vai, Jaraguá. Romano é ido. Que ano que construímos? Torcida, time, diretoria e toda a imprensa. Não tem como não sermos recompensados com o melhor de cada um. E o retorno está aí. O Estado é nosso. É, meu, o Estado é nosso. Lá, décima primeira. É o Didio? É o Didio. O Didio, cadê as músicas, cara, da Independente? Manda pro tio aqui. Ó, o Didio botou assim, ó. A minha produtividade está boa no mapa térmico do Romano. Meu só o fígado está vermelho e o braço do Neto não cansa de erguer a taça. O meu mapa de calor só tem Z, assim. Z, zz. Essa é uma coisa legal, né? Que todo mundo usa. Agora, a gente tá usando, tem um software que a gente fez uma parceria e ele analisa, ele faz sozinho. Ele tem inteligência artificial, eu tenho a câmera termográfica. Você vê antes dos jogos, pós-jogo, antes do jogo, depois do treino. E a gente consegue ver os equilíbrios musculares e afastar alguns jogadores ou fazer um trabalho com o Júnior, né? Então, é uma integração bacana. Tem várias coisas. A gente precisava de um povo pra fazer tudo isso aí, né? Porque é muita coisa, é muita coisa. Até no final, os atletas todos têm uma ideia, né? O público que tá de fora, às vezes, não tem essa noção. Eles, todos os treinos, eles têm um aplicativo, todos os treinos, antes do treino e após treino, eles respondem algumas questões. Então, são trezentas e tantas vezes que eles fazem isso por ano. E aí, chegou, depois do jogo da final, eu pus de sacanagem no grupo pra... Responda, os caras me xingaram, né? Porque depois acabou, acabou, né? Ninguém quer responder mais nada. Férias, férias. Não, e isso é muito importante, é muito legal a gente acompanhar isso e essa preocupação em trazer, em buscar essas informações que vão ser aproveitadas durante toda a temporada. Pois não, Manu? O Ita tá na live também e referente ao... Que é Itacir, não? Isso, Itacir. Porra, da torcida. Vai depender. Inclusive, o Vimar das Almas até falou referente ao fato do juiz, que também achou sacanagem o... Mas tá meio geral, né, cara? O que aconteceu, o ocorrido. Vamos lá. João Carlos Romano, preparador físico jaraguá futsal da seleção brasileira, tá com a gente. Henrique Porto, pra você, ó. Vixe. Boa noite, boa noite, pessoal do André nos Esportes, boa noite, quem tá ouvindo. Eu sou a Júlia, filha mais velha do Henrique, e eu tô aqui pra te dar os parabéns, pai. Porque você é um cara muito incrível. Eu te admiro muito, todas as coisas que você faz, a paixão que você põe nas coisas que você se propõe a fazer. Você é uma admiração muito grande pra mim. E, mais importante, eu vim aqui, porque já que você, sempre que precisa, me pergunta, pra te avisar que você tá fazendo 46 anos esse ano, tá? Sei que a idade vem chegando, fica mais difícil de lembrar esses números, mas hoje é 46. Te amo muito. Beijo. É, na enciclopédia. Boa noite, boa noite, todo mundo tem uma boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Júlia. Obrigado. A Bia já tá aqui, dá uma boa noite, Bia. O pessoal sabe que você tá aqui também. Boa noite. É o Arena dos Esportes, liga aí. Arena dos Esportes. Vai, Jaraguá. Feliz Natal. Jaraguá FM apresenta Caravana Iluminada 2022. Nós vamos te levar pra passear no super trenzinho do Papai Noel. num comboio totalmente iluminado. Anota aí. De dezesseis a vinte e três de dezembro. Embarques diários a partir das dezoito e trinta e nos sábados e domingos a partir das dezessete e trinta. Na estação de Natal, no Forte Atacadista. É isso aí. Eu vou te levar pra passear na Caravana Iluminada, a bordo do meu trenzinho. Vai ser muito legal. Eu espero você. Caravana Iluminada, Jaraguá FM. Oferecimento. Forte Atacadista. Óticas Carol. Picolim Manis Conchões. Loja da Fábrica. Católica SC. Ópera Capital. Posto Mime. Outlet Home Decor. Delis Food Service. Gringa Top 10 Barra 99. Sesi Senai. Lojas Quieres. E Trimania. Caravana Iluminada, Jaraguá FM. De dezesseis a vinte e três de dezembro. A original da Jaraguá FM. Essa é a minha rádio. Natal Rádio Jaraguá. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. À vista com 5% de desconto. Posto Marechal. Atendendo de segunda a sábado, das seis da manhã até as dez da noite, na Marechal 961. A melhor imagem O som é demais Are you ready? Yeah! Atroplex Cinemas Mais conforto pra quem sabe o que é bom Atroplex Cinemas Seja você um ouvinte repórter da Rádio Jaraguá. Oi pessoal da Jaraguá, acabou de acontecer aqui no meu bairro. Envie suas dúvidas, reclamações, sugestões de pauta, fotos, áudios e vídeos de conteúdos jornalísticos para o WhatsApp. 9-8-4-6-5-0-1-2-2 Anote aí, 9-8-4-6-5-0-1-2-2 Rádio Jaraguá Arena dos Esportes Futsal Bicampeão catarinense Andeca campeão Você já tem uma par de títulos desses dez, desses onze, né? Pô cara, mas é uma emoção diferente, cara Eu falo esse processo de turn-around, né? Que o Jaraguá tá sofrendo Tem que virar um livro, cara O diretoria bateu na mesa ano passado e falou Nós vamos voltar a ser o Jaraguá de antes Vamos ser campeão Enquanto ninguém acreditava, trabalhando pra caramba, cara Dia a dia, impressionante Não só os atletas, o que os atletas fazem dentro de quadra O pessoal de fora também faz, cara Vocês ajudando nós, a diretoria E tudo isso é cara de Jaraguá Futsal, cara Então assim, ó Uma sensação muito legal, muito boa Um final de ano maravilhoso pra todo mundo Porque, cara, nós trabalhamos todos os dias Pensando nesses títulos E os títulos vieram Então, parabéns pra todo mundo que torce por nós E faz parte do projeto de Jaraguá Futsal Maravilha, parabéns, Leco Vai descansar Valeu, valeu, obrigado Será que vai descansar mesmo, João? Quem? Os atletas? Ah, eu... A gente sempre fala pra eles Que tem que ficar um período sem fazer nada Sem pensar Sem pensar nisso Mas lá pelo dia 8, 9 Nós já estamos começando a encher o saco dos caras Boa, quando que é a representação? A princípio marcada pra dia 24 ou 25 24 na cidade 25 já com exames médicos Mas a planilha treina no dia 8 Tá na conta do WhatsApp do mundo Acho que dia 9 é uma segunda Já tá ali A gente tenta passar alguma coisa não tão complicada Porque não adianta Você pedir pra fazer coisas muito complicadas Tem que ser coisas simples Hoje o atleta indo numa academia Fazendo alguma coisa Nesse sentido Já tá de bom tamanho Então Não sei se vocês têm conhecimento O Palmeiras tá treinando online O Palmeiras tá treinando online O Palmeiras se apresenta dia 2 ou 3 de janeiro Mas já tá mais de mês de férias Eles saíram 6 ou 7 de novembro Estão treinando online Então você vê que a pandemia Deixou alguns rastros ruins Mas alguns importantes Então deixaram os caras Cada um na sua cidade Devem ter municiado Cada um com equipamentos E estão treinando cada um Num momento ali online Mandaram o Carbinu pra eles lá ou não? Não O Palmeiras ainda não adquire Carbinu Só o time do Joey O time do Joey adquire Toma aí, cara De Palmeiras o Henrique entende Ixi, mano Sensacional Essa, meus amigos Essa jamais será esquecida Mais sensacional que isso Só a galera gritando é campeão Ele colocou a bola Tá bom, tá bom E do jogo É campeão Jaraguá Futsal Campeão do campeonato Catarinense Série O ano 2022 Décimo primeiro título E direto pra quadra Direto pra quadra Com as informações Da nossa reportagem Estão trabalhando aí, gurizada Vai à vontade aí Vou pegar o homem aqui Antes que ele puja, né Xande Décimo primeiro título Estadual de Jaraguá Quantos deles tem Xande Ali em algum lugar Na súmula Dentro da quadra Fora da quadra Cara Cara, eu tenho que ver esse agora Esse agora é o mais importante O mais difícil É aquele Cuxande sendo abraçado Pelos jogadores Por tudo acho que a gente construiu Durante a temporada Das lesões E tudo, né E Eu acho que a gente fez um grande jogo Teve muitas dificuldades Parabéns Daniel aqui com o Xande Companheiros de longa data Aí Trabalharam junto com o Bumenau No ano passado Aí, ó Esse momento Esse momento eu acho que é de felicidade A gente tem que estar feliz Eu acho que todas as dificuldades Em nenhum momento A gente deu alguma desculpa A gente quis trabalhar Tem dificuldade Tem muitas coisas pra melhorar Isso em todo trabalho vai ter Eu acho que isso que fica Como eu acho que O ponto principal do trabalho Né Nós estamos Parabéns Nós estamos felizes por causa disso Em nenhum momento Né Hoje gerou uma dúvida de goleiro linha Gerou uma dúvida disso Daquilo Né Mas eu acho que O objetivo Como um pensamento Pra poder estar acertando Né Essa construção Com responsabilidade Eu acho que por isso Que a gente colheu Tantas coisas boas Esse ano Como é que é Manu Fala aí O Felipe falou Que vai bloquear o João Na edição social Ai gente do céu Mas ó Ô João E aquela Aquela vibe A gente estava falando Como foi a temporada Do Jaraguá Futsal Né Quando o pessoal Estava achando assim Nós perdemos uma partida Dentro de casa Foi pro São Lourenço Que no final Nem foi perdida Nem foi perdida Porque a gente Isso Mas foi uma partida Que você passou Acabou ganhando E passou Até Até Fazendo uma Buscando ali atrás O que o Henrique Tinha perguntado Né Da faixa etária Longevidade Hoje a longevidade Com a tecnologia E os cuidados Dos atletas Né A gente via Ali quando eu comecei Que eu tinha atletas Que fumavam No intervalo do jogo Sabe Davam uma tragada Num cigarro Então hoje Os atletas Lidam melhor Com essa coisa Mas pegar fotos Da década de 80 Lá Sócrates Tudo fumando Tomando cerveja Casa grande Jogadores todos Bebiam Fumavam E hoje em dia Todos se cuidam Então isso Faz parte Da longevidade Não sei se Final do campeonato Estadual Paulista Magnus E Banco do Brasil ABB Bagé 55 anos Jogando O Bagé Jogando Tiago Tiago No gol Nesses últimos Jogos Durante a temporada Na verdade Durante a temporada Então O Tiago É um cara Que se cuida Então você tem Um exemplo Desse lado Que eu estou falando Então O cara Acaba por Acrescentar Tempo Nessa carreira E a gente Mostrou A Copa do Mundo Mostrou isso também Mas é muito Do atleta O atleta Também tem que Conscientizar Que a carreira Por si só Já é curta Mas ele pode Prolongar um pouquinho Mais Desde que ele tem A qualidade de vida De sono De alimentação Sim E aproveitar Esse prato Que está sendo servido Nos clubes Que é Alimentação O prato Provavelmente dito Controle O sono Controle do sono Controle da recuperação Os treinos Propriamente ditos Então se ele aproveitar Esse prato Que está sendo servido Ele vai longe Aí ó Estamos com o Eka Na live também Tá o Eka Tá aqui pro pessoal Como é que estamos aí mano O Felipe já mandou É o Felipe falou Entrou o cara mais velho Né Eka Foram falar E nós estávamos agora Mesmo falando sobre Melhoridade E entrou o Eka Entrou ali né Festa de Natal Só olha com gás Tá Eka Que que é isso Cara Vamos colocar aqui Mais uma Nós falamos aqui Com o Eka O Henrique Falou com o Xande Com o William Também eu falei né Falou com o William Mas o William Já vai entrar nessa Ô gente E que lindo Filho do Eka né A cara da esposa dele É a cara da Adrica Deu sorte menino né Ele ficou doido Falou não É minha cara Eu falei É lógico Deu sorte menino Quem que perguntou ali O Didio Entrou o papai fresco O Romano Falou que falta responder Um questionário E o Eka É aí Falou de idade Ele apareceu Os caras começam A conectar tudo aqui Escuta só Vamos colocar o Neto E o Eka Sandro Estou aqui do lado Do Neto Autor do segundo gol Da partida Que decretou A vitória do Jaraguá Que soube o momento De segurar E soube o momento De ir pra cima Né Neto Parabéns Obrigado A gente passou O momento do jogo Por dificuldade ali né O time deles fez o gol Cresceu na partida Mas a gente A gente foi grande A gente conseguiu Se adequar ao jogo Conseguimos o O gol que nos deu O título Acho que é Merecimento de toda a equipe Por todo o ano Que a gente fez A gente tinha que Que coroar esse ano Com o título estadual Muito importante Pra agremiação Que tá Uma reestruturação Valeu Valeu demais Obrigado ao torcedor Que Que voltou A frequentar a arena Com mais entusiasmo E é isso que a gente Pretende pra 2023 Parabéns Parabéns Vai curtir o título E as férias agora Obrigado Valeu Do lado Aqui também do ECA Viu Henrique Tô aqui do lado do ECA Enquanto você segura o ponte Vira pra cá ECA Bicampeão né Coisa linda isso Cara É pra coroar o ano né Eu tava falando com o João Agora fazem 15 anos Que não existe um bicampeão estadual Então isso vem pra coroar O nosso ano De muito trabalho Muito esforço E essa galera aí Cara Que se entregou ao máximo E a gente Acredito que Desde a parte da diretoria Jogadores Torcida A gente unidos A gente vai conseguir muito mais coisas Então parabéns A nossa equipe Bicampeão estadual Vamos lá William Tu não fica ano que vem Já era anunciado né Tu vai pro Atlântico Teresim Mas qual que é o sabor Dessa despedida Com esse título catarinense Essa arena Voltando a lotar Você sendo grande parte Responsável por isso também Ah cara Somente é A palavra é gratidão né A gente sabia da Da missão que a gente tinha Nesse ano De reconstruir o Jaraguá Acho que Fizemos de tudo Deixamos tudo em quadra E os resultados vieram né Chegamos em todas as competições Semifinalista da liga Campeão do Jace Que é muito importante Pra prefeitura Pra cidade Caça Brasil Semifinalista Catarinense Campeão Recopa Campeão Então assim cara Eu saio Com o sentimento de Que eu fiz tudo Que eu podia Cabeça tranquila Espero deixar as portas abertas Pra um dia Poder voltar Porque eu fui muito bem acolhido Meu filho nasceu aqui Meu filho é jaraguaense Então eu nunca vou esquecer disso E agradecer toda a torcida Por todo o apoio Durante todo o ano E eu ia te perguntar Isso é um adeus Ou é um até logo só Não jamais É um até logo Daqui a pouco eu estou de volta É William Obrigado por tudo Valeu e obrigado aqui também E tem fala pra você Henrique Ixi não parou? Não Hoje é um dia especial Além de ser aniversário Do meu bom amigo Henrique Sudati Porto Também é o dia do atleta e dia do artista Foste atleta Foste atleta Campeão da Olimpíada Marista Aliás ex-aluno Não Ex-marista Nunca E também És um artista Em projetos E Na mídia É uma grande satisfação Poder te cumprimentar E te parabenizar Não só pelo aniversário Mas pela contribuição Pro esporte Em geral Aqui de Jaraguá do Sul Especialmente Pelo basquetebol E continuo dando Sua contribuição Como presidente da JAB Felicidades meu amigo Hoje E sempre Aí grande Aíton Choquete O Ito Aíton Choquete Meu grande treinador De basquete Eu não cresci Os outros cresceram Tive que largar a modalidade Mas continuei atuante Ajudei a fundar a JAB Que é a entidade Que coordena o basquete Em Jaraguá até hoje No momento Eu estou na presidência Agora em fevereiro Eu tenho eleição Eu tenho que me afastar Porque já estou no mandato Segundo mandato Então eu tenho que ter Uma alternância no poder Também ali Mas fico feliz Nas palavras do Ito Não tem como Tem que respeitar o estatuto Aliás Tem clubes aqui em Jaraguá Que não respeitam Mas lá na JAB A gente respeita Muito É um abraço Hoje ele pode tudo aqui Hoje ele está soltando Pior do que a menina Que está lá E nos falta um palavrão Na hora da Natal Brilhado da Jaraguá Durante toda a programação Vamos sortear mais de Dez mil reais em prêmios Dez mil reais em prêmios Dos nossos parceiros comerciais E só tem presente que você vai gostar Natal premiado da Jaraguá Patrocínio Delis Food Service Mercado Brasília Guaralanches Automóveis Corupá Ótica Diniz Manos Restaurante Café Ponto Brasil No Glúten Materiais Elétricos Que armarque automação Vila Pet Natal premiado da Jaraguá É a Jaraguá Deixando o seu Natal Muito mais Recheado Feliz Natal Barato João Em clima de Natal Ofertas especiais Bermuda Boletão Adulto Do P ao GG Vinte e nove e noventa Vestido adulto malha Vinte e nove e noventa Biquíni infantil A partir de vinte reais Songa infantil Vinte reais Vem aproveitar e presentear A quem você mais gosta Com qualidade e bom preço Barato João Em Jaraguá Navarra Próximo ao posto de saúde E duas em Fomerode Se é barato É Barato João Alexa Elevador Tudo bem A Elevadores Dinâmica É a primeira empresa Do segmento de elevadores No Brasil A desenvolver elevador Integrado por comando de voz Compatível com a Alexa É a Elevadores Dinâmica Há mais de vinte e quatro anos Inovando sempre Faça um orçamento Com a Elevadores Dinâmica Ligue três dois sete cinco Dez vinte e quatro Você está se programando Para a ceia de Natal E de Ano Novo Com a família? Variaçados Botafogo Estará servindo Nessas datas especiais Peru recheado Ave natalina Marreco recheado E muito mais Faça já sua reserva Nove oitenta e oito zero três Três de oitenta e nove Apoio Energia Solar É com a Top Sun A maior empresa de energia fotovoltaica De Santa Catarina Trinta cinquenta e cinco Zero oito zero zero Aqui na Jaraguá tem galo cantando às quatro da manhã Desperta Jaraguá De segunda a sábado às quatro da manhã Arena dos Esportes O assunto é O assunto é o aniversariante do dia Manda aí quem chega agora Fernando Henrique Parabéns amigo Passando aí para dar um abraço É dizer realmente pelo teu empenho Pela tua dedicação Pela tua paixão Pelo esporte Em Jaraguá Em Santa Catarina Enfim Em várias modalidades E foi sempre um prazer Trabalhar com amigo Tê-lo como aluno Tê-lo como colega do trabalho E dizer que realmente Você faz toda a diferença No esporte Nos programas de esporte E fazendo esporte Que é uma coisa que você ama muito Sucesso amigo Felicidades E estão aí sempre na torcida Um grande abraço Valeu amigo Valeu Jean Jean Carlos Aliás eu joguei na escolinha do Jean Quem sabe Quem jogou lá sabe né Lá na turma Quando tinha aquele muro No final da quadra E se liga aqui agora Olá Boa noite Boa noite galera Do Arena dos Esportes Boa noite Manu Oi Tudo bem por aí Boa noite E um boa noite especial Para o aniversariante do dia Já na última etapa Do seu aniversário No último turno Do seu aniversário Aqui quem está falando É a Dona Encrenca Também conhecida como Iriane Eu prefiro Iriane Mas o aniversariante Hoje pode até me chamar De Dona Encrenca Que eu não vou nem reclamar Quero mandar um super beijo Para ele Dizer o quanto ele é importante O quanto ele mudou A minha vida Mudou a vida De tantas pessoas Ao meu redor também O quanto ele nos faz Nos sentir mais amadas Mais importantes Mais com vontade De buscar os nossos objetivos Vontade de correr atrás Dos nossos sonhos O quanto eu me espelho nele O quanto ele é uma referência Para mim Uma pessoa que não desiste nunca Do que ele quer Que tem uns objetivos Claros Na sua frente E está sempre Em busca De ser uma pessoa Melhor Do que ele mesmo Foi Há alguns minutos Atrás Então Um grande beijo Te amo Se cuida Não vai comer demais Que a Manu Caprichou Na festinha E um grande abraço Para todo mundo Toda audiência Obrigada por todo esse carinho Que vocês tem por ele E que por tabela Por mim também Um beijo Gente Até mais Iri eu gosto mais de você Do Henrique mais ou menos Eu também gosto muito mais de você Vocês terem uma ideia De como é uma pessoa espetacular Ela passou o dia inteiro hoje Desde a manhã Ela está com meu sogro no hospital Então o meu sogro está internado E ela conseguiu armar Tudo isso aqui Mesmo cuidando do pai No hospital lá Então Sem palavras Te amo Iri Enfim Espero que tu já esteja em casa Porque quando eu saí Tu não estava ainda Está lá com meu sogro ainda Mas depois Quando eu comprei um bolo Então eu vou comer aqui Um pouquinho Passa para o espacinho Para o bolo depois Para a gente comemorar Deixa comer em casa Vai ficar sem o bolo Já fala dos kitutes Ah é verdade Rápido que eu preciso Com o João aqui Enquanto você procura ali Isso vai lá Galera Ó Bola autografada Por todos os atletas Temporada 2023 Vocês vão acompanhar E saber o que vocês vão precisar fazer Para levar essa bola aqui para casa Bola do bicampeonato catarinense Do ondeca campeão Tem um autógrafo meu aí Que ainda enaltece ainda mais Tem autógrafo do João aqui Tem O artilheiro O artilheiro dos gols fez Todo mundo Ah eu quero agradecer A pessoa que proporcionou Esse cafezão Para nós hoje De aniversário do Henrique A Doce Sabor Café Confeitaria Na rua Três de maio Quatro três meia No Chenievix Muito obrigado Obrigado Sabor Café Cafeteria Boa Ô João Obrigado pela presença Esse papo aí Hoje foi mais breve Mensal Pós título Mas a gente já vem te acompanhando Já conhecemos a sua carreira E como você é envolvido Na busca por melhorias E a melhoria em conjunto Isso é fundamental Boas festas para você Com título Com taça nova Com medalha nova no peito E que 2023 Seja um ano de grandes conquistas também Eu que agradeço Pô Privilegiado No dia do aniversário Com comes e bebes Olha aí Fechar o último programa Da temporada Então é um prazer Sabe que pode contar comigo No que precisar E eu estou assim Para resumir Muito feliz Eu acho que o torcedor em geral Não só o torcedor Uma pessoa O Maurício Que você conhece O Maurício O massagista O Maurício Leandro O Maurício Leandro Ele disse um negócio Antes do jogo Eu estou do lado de cá Do balcão agora Eu não estou do lado de vocês Estou do lado de cá Ele falou assim Vocês não sabem O que vocês estão resgatando Aqui nessa cidade Então Isso é uma importância Enorme E a responsabilidade Muito grande E a gente sabe disso E a gente sabe disso E a gente está correndo Cada dia para melhorar mais Abraço para vocês todos Feliz Natal Feliz Ano Novo Que a gente tenha Bastante saúde E a gente entre Para um ano bem bacana Em tudo Em todos os sentidos Amém E já manda beijo Para a família Beijo Ana Beijo Murilo Daqui a pouco estou por aí Não tem bolo Vou comer aqui Tem bolo aqui Vou chegar lá Não precisa fazer nada Já vai chegar a comida Não vou comer a comida E vai ser duro Obrigado Obrigado A família Que sustenta a gente Com certeza Porque a gente viaja Para caramba Eu tenho essa adição Que é a seleção Eu viajo mais ainda Mais que todo mundo No clube Mas a família É o nosso por seguro E eu agradeço muito a eles Maravilha Parabéns atletas Dirigentes Comissão técnica Atletas Enfim A todos Obrigado Manu Pelo ano Valeu Henrique Obrigada 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 Obrigado pela festa E surpresa E por tudo que vocês Aprontaram Esse ano inteiro Também de parceria A paciência comigo Muitos programas Eu tive que me ausentar Mas eu continuo Com a minha cadeirinha fixa Perdi no bolão da copa Faz parte A gente não gosta muito de você Todos nós ganhamos A gente não gosta muito de você Mas a gente faz Ainda mais quando a live Está ligada Você não vale nada Mas eu gosto de você A gente gosta muito mais Da Dona Iriane Mas tudo bem A gente te atura um pouquinho Está valendo aos nossos ouvintes O nosso muito obrigado Bia Obrigado pela presença Obrigado De nada Manda beijo para a família lá Beijo mãe Beijo Júlia Beijo pai Que está aqui É de aniversário Beijo vô Que está internado Vai ficar bom logo Se Deus quiser Beijo outro vô Beijo outra avó Que também está com covid Mas já está bem Está bem com covid Todo mundo Beijo minha outra vô Então tchau Valeu Valeu Gente Aproveite muito bem A sua passagem De ano As festas Para que você possa Fazer uma Uma geral Do que foi o 2022 E o que pode ser melhorado Para 2023 Sempre com muita paciência Com muita Cabeça no lugar E realmente Tomando as atitudes Que são compatíveis Ao seu dia a dia Desejamos boas festas Vem aí a voz do Brasil Dias 26 e 2 26 de dezembro E 2 de janeiro Vocês vão conferir Alguns dos melhores momentos Desse ano de 2022 São muitos Que estão muitos E a gente se fala Dia 9 de janeiro Os piores Nós estamos reservando Dia 9 de janeiro A gente está de volta ao vivo Tenham todos aí Uma excelente semana Até lá Valeu Tchau Parabéns Henrique Valeu Tchau gente Vem a voz do Brasil Tchau pessoal Arena dos Esportes